Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos abrir a primeira amostra metropolitana de práticas de psicologia na assistência social. Eu sou o Juari Carvalho, sou atualmente conselheiro na gestão do Conselho Regional de Psicologia e venho compondo com o coletivo da região metropolitana, o Núcleo Metropolitano de Psicologia na Assistência Social, que é uma das frentes mais importantes de organização atualmente para a inserção da categoria na profissão e na sociedade, por N motivos, e a gente vai debater ao longo do dia de hoje. Então, eu queria saudar a presença de vocês aqui inicialmente, vamos conversar sobre vários assuntos, desde as experiências práticas, os relatos que muitos de vocês vão apresentar hoje, mas recebemos aqui para a abertura algumas pessoas importantes para que a gente possa abrir esse debate considerando várias dimensões em que nós temos interface para a atuação da psicologia na política de assistência social. Queria já antecipadamente agradecer a presença de vocês, as representações de vocês aqui na abertura e vamos apresentar as nossas pessoas convidadas para a abertura. Então, primeiramente, quero apresentar a Cássia Goretti da Silva, que é psicóloga, é especialista em saúde da família e em orientação a queixo escolar, é mestre em saúde materno-infantil, coordenadora de ação e desenvolvimento da subprefeitura da Capela do Socorro, foi entre 2003 e 2004. Coordenadora de políticas públicas de trabalho, emprego e renda para a juventude, da Superintendência de Trabalho e Emprego de São Paulo, entre 2005 e 2008, e coordenadora do Cadastro Único e do programa Bolsa Família na cidade de São Paulo, entre 2013 e 2014. Vou apresentar também Francilene Gomes Fernandes, ativista em direitos humanos, militante das Mães de Maio, assistente social da Prefeitura de São Paulo, atuando na Coordenadoria de Proteção Social Especial da ESMADES, mestre em serviço social pela PUC e especialista na política de assistência social, violência doméstica, docente do curso de serviço social da FMU. Vou apresentar aqui à minha direita, à esquerda de vocês, a Nayara Carneiro Teixeira, formação em ciências sociais, trabalhadora do SUAS na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, São Paulo e membro da Associação de Trabalhadores da mesma Secretaria e na coordenação do Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS de São Paulo. Quero apresentar também, por último, Tatiana Amêndola Barbosa Lima, de John, é isso? Formada em psicologia pela PUC e linguística pela Sorbonne Novell, é isso? Atuou em diversas áreas, como direitos humanos, tráfico de pessoas, crianças e adolescentes, vítimas de violência, medidas socioeducativas e a diretora de proteção especial da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que está representando nesta abertura. Então, vou aqui passar a palavra à Cássia, primeiramente, e agradeço pela sua presença, Cássia. Bom dia a todos e a todas. Nesse momento, praticamente um ano, eu tenho o prazer de estar trabalhando na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo, conduzindo o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, estive, no último ano, como vice-presidente e, esse ano, estou como presidente do Conselho. E aí, quando fui convidada para falar aqui com todo mundo, nesse encontro importante, que nos prepara para um próximo encontro tão importante quanto, que acontecerá o ano que vem, que é o nosso nono congresso, me pediram para falar sobre o papel do psicólogo na participação social. Então, eu quero aproveitar esse momento. Eu escrevi algumas coisas aqui que me fizeram pensar um pouco sobre esse nosso papel. Então, acho que, assim, no primeiro momento, o psicólogo, ele trabalha com a escuta, independente da abordagem. Participar socialmente é isso, é se dedicar a escutar. Escutar e poder interpretar essa escuta, analisar essa escuta e devolver isso socialmente. A falsa escuta é o que nos incomoda e que pode gerar o sintoma social, não só o sintoma pessoal, aquela que distorce a realidade. Então, o nosso papel é fundamental nesse sentido. E participar é estar à frente de processos que assegurem espaço de crescimento, crescimento individual, crescimento coletivo, e que fomenta o protagonismo. Então, nesse momento em que o país passa por um questionamento da democracia, também é papel nosso, enquanto psicólogos, ajudar a sociedade a interpretar o que está acontecendo, a entender o que está acontecendo, esse fenômeno que está acontecendo na nossa sociedade. Acho que o psicólogo vem ocupando um espaço importante nas diversas políticas públicas, e na área da assistência social, ele tem esse papel que não está muito caracterizado. Acho que isso é uma preocupação que nós todos temos que ter. o conselho, os sindicatos, para se dedicar, junto aos profissionais que vêm ao longo dos anos, dentro do Sistema Único de Assistência Social, a definir um pouco mais esse papel e nos ajudar no dia a dia, na prática, enquanto profissionais, para que, junto com os assistentes sociais, junto com os psicólogos que atuam nas outras áreas, não só na assistência, junto com os sociólogos que atuam dentro da assistência, para que a gente possa ter um conjunto de profissionais abordando no dia a dia as questões da sociedade e a promoção daqueles que, hoje, utilizam os serviços públicos, em especial da assistência social. Nós somos sujeitos, sujeitos desejantes. O sujeito desejante participa, ele se faz presente. Isso não pode estar pautado, único e exclusivamente, na individualidade. Então, acho que também é parte da formação do psicólogo, cada vez mais nós precisamos investir para que esse psicólogo seja um ser ativo, atuante dentro da sociedade, dentro dos movimentos sociais, e faça uma representação, uma condução nos espaços em que participe, para que essa escuta, de fato, se transforme em prática, se transforme em direito. E, falando em direito, nós estamos nesse momento tão importante que a teoria só não vai nos ajudar. É um momento de prática. Então, também está na hora de nós, psicólogos, nós, assistentes sociais, nós, que lutamos por tantas conquistas que hoje temos, não podemos deixar isso passar. Então, está na hora da gente também pegar toda aquela teoria que nós aprendemos, pegar a prática que construímos no dia a dia e ir para a rua. Vamos participar de fato e de direito, enquanto a gente tem direito. Obrigada. Obrigado, Cássia. Essa interlocução com as instâncias de controle social, mais do que importante, é necessária para a gente conseguir avançar nesses debates, não só sobre a psicologia na assistência social, mas a própria política de assistência social no conjunto das políticas públicas. Vou passar a palavra para a Fran Silene, para que você faça a saudação inicial. Bom dia a todos. Bom dia a todas e todas. Primeiramente, agradecer imensamente a oportunidade de compor essa mesa de abertura. Embora seja também servidora da Smages, estou aqui hoje representando o movimento das Mães de Maio. E aí vou rapidamente trazer alguns elementos para vocês, até para que vocês entendam, o porquê da relevância de ir também nesse evento que discute matemática tão pertinente, a gente jogar a luz também sobre os movimentos sociais. Bom, então, dizer para vocês que o movimento das Mães de Maio foi criado por mulheres muito guerreiras, mães de vítima de violência, perpetradas pelo Estado, pelo Estado através da polícia, e mães que constituíram, através de sua dor, esse movimento social que surgiu em 2006, inicialmente na Baixada Santista. A fundadora do movimento e a atual coordenadora é a Débora Silva Maria, que muitos de vocês devem conhecer. E foi ela que, então, pediu para que eu viesse aqui hoje, então, representá-la. Em maio de 2006, um fato muito significativo que a gente tem que destacar é que centenas de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos foram sumariamente executados pela polícia militar. No que a gente conheceu à época como, entre aspas, ataques do PCC, mas que, ao longo desses 10 anos, o movimento social e todas as outras pesquisas que foram feitas demonstrou que, na verdade, a nomenclatura mais adequada que deve ser usada são os crimes de maio, porque ficou demonstrado que, na verdade, não se foca exatamente apenas na atuação do crime organizado, mas sim na ofensão policial. Naquele período, foram 493 pessoas mortas, apenas em uma semana, então, dos dias 12 a 20 de maio, 493 mortes, nessas resistências, entre aspas, as resistências forçadas, na qual a média de tiros por vítima é de até sete tiros. Então, sete tiros em regiões de alta letalidade. Muitas dessas vítimas, nossos familiares, foram executadas em posição de reedição. Eles não estavam em confronto com a polícia. Dessas vítimas, ainda restam quatro jovens que foram vítimas de desaparecimento forçado. Eles foram abordados, detidos. Existem relatos, então, de tortura por policiais da Rota e da Força Tática. Dentre esses desaparecidos, um deles é o Paulo Alexandre, de 23 anos, meu irmão. Então, dez anos já quase que nós não temos a resposta sobre o que, de fato, aconteceu com ele naquela noite. O seu corpo, então, já é insépulto, por aí, e trata-se, então, de um crime continuado que, pela Organização das Nações Unidas, só vai ser cessado quando o seu corpo for encontrado. Então, dá para se perceber, por esses relatos iniciais, que a prática de desaparecimento forçado, a partir de 2006, se perpetuou. Um dos casos mais conhecidos, que vocês sabem, é o caso do Pedreira Maril, do Rio de Janeiro. Mas se trata, então, de mais uma forma de atuação das forças estatais. Uma das coisas também que a gente quer destacar, que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a temática de hoje? Por que trazer os movimentos como Mães de Maio para falar nessa mesa inicial? E aí, a resposta é o que a gente pensou. Porque é pela dor e pelo sofrimento, face a essa barbarização da vida, que muitos de nós, muitas de nós, estamos doentes. No caso da minha mãe, Dona Maria, que está com mal de Alzheimer. Outras mães, que também são da Baixada, vieram a falecer posteriormente por depressão profunda. E duas mães, nessa trajetória de 10 anos, faleceram de câncer. As Mães de Maio têm constatado, nessa trajetória, que os colegas psicólogos, e acidentes sociais, claro, mas majoritariamente os psicólogos, por terem essa centralidade. Então, na questão do trato, a dor e o sofrimento. Precisam estar preparados para lidar com a dor da morte violenta, morte de filhos e irmãos que são perpetradas pelo Estado. Então, não é qualquer morte violenta. É uma morte violenta que é ocasionada por quem deveria nos proteger. E lidar ainda com algo que também está sendo marcante nos movimentos sociais e entre o nosso movimento, que é a criminalização que temos vivido por termos essa bandeira de luta. Então, recentemente, também a Débora tem denunciado, nas falas dela, que uma promotora da Baixada Santista denunciou o movimento das Mães de Maio como formado composto por mulheres que são donas de biqueiras. Então, a promotora fala isso escancaradamente em uma entrevista que ela dá. Isso já está sendo denunciado para as instâncias de direito. Mas essa questão da criminalização também causa impacto nessa nossa trajetória. Em suma, são quase dez anos de luta e muita criminalização, mas isso não nos abate, não nos faz esmurecer. A cada jovem dizimado pelo Estado, nós estaremos lá, no fronte, para denunciar, escancarar e lutar juntos. Para todos vocês aqui presentes, trabalhadores de assistência, companheiros psicólogos, fica o clamor das Mães de Maio, que fiquemos atentos aos sujeitos, às mulheres, aos familiares desses jovens, vítimas do Estado, que nos procuram na assistência social, pois estes trazem consigo histórias como estas, que precisam ser ouvidas, percebidas e acolhidas de fato. Mães de maio, dezembro de 2015. Fran, se me permite, queria fazer um agradecimento mais que especial. Acho que você disse o que precisávamos ouvir. Era exatamente isso que precisamos colocar no cotidiano da nossa prática como psicólogos e como trabalhadores da assistência social. E não é à toa que o nosso conjunto, nosso coletivo em torno do Conselho Regional de Psicologia, inclusive, elegeu o protagonismo das pessoas usuárias dos ruas, como o nosso mote para a campanha nas conferências de assistência social, foi até estranhado, em alguns lugares, perguntaram, mas vocês não vão defender a psicologia? Mas nós estamos defendendo, aí sim a psicologia, estamos defendendo a voz e a vez como protagonistas das pessoas a que se destina a essa política. Se não for assim, ela não faz sentido e não faz diferença. Muito obrigado mesmo. Antes de passar a palavra, vou lembrar que estamos transmitindo online, então, queria saudar também os colegas que possam estar assistindo a gente pela internet. Vai um bom dia especial. E mais tarde, no debate, as pessoas também podem se manifestar, ou mesmo se manifestar pelo que foi dito aqui na abertura, enviando o e-mail para o crpwebtv.org.br. Depois a gente repete esse e-mail, mas fiquem à vontade para participar. Vou passar a palavra para a companheira de várias lutas, Nayara Teixeira. Acho que foi. Bom dia a todos que estão aqui presentes, que estão assistindo aí de longe. Parabenizar, quero primeiro parabenizar, agradecer o convite, parabenizar o CRP São Paulo e o Núcleo de Assistência pela realização da mostra, e fazer um agradecimento e um parabéns especial para o meu companheiro de lutas, Joari, que está lá no Fórum Estadual de Trabalhadores com a gente, pelo CRP. Parabenizar a escolha do lugar para fazer essa mostra, acho que ela expressa um diálogo importante que tem que existir entre as instituições, os trabalhadores, os movimentos, instituição de formação, dos conselhos e as entidades, e parabenizar quem chegou aqui com o seu trabalho, e dizer que esse é um exemplo de experiência muito importante e valoroso para nós, trabalhadores dos SUAS. Isso é uma experiência que reconhece e valoriza o trabalho do dia a dia dessas pessoas, não só os psicólogos, acho que aqui estão, é um momento privilegiado dos psicólogos, mas a gente tem que falar de todos os trabalhadores que estão na assistência social e que convivem, e é um momento especial, porque na rotina, no dia a dia, isso é muito difícil, acho que é um espaço que a gente tem que tentar buscar aí nos serviços, e nas unidades, porque a gente convive mais com o trabalho precarizado, com uma rotina muitas vezes precarizada e de muitos problemas dos trabalhadores e usuários. Então, é um momento muito especial, é uma experiência que precisa ser ampliada e estendida aos demais trabalhadores, tem que ser reivindicada nos demais espaços, porque acho que só assim a gente reconhece esse trabalho e valoriza, e chega até a população, enfim, divulga e dá mais importância para o que já é importante. E não só, e também lembrar que não só os trabalhadores de nível superior, mas acho que é uma experiência que tem que se atender para todos os trabalhadores, nível médio, fundamental, suas, usuários, etc. Eu represento aqui o Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS de São Paulo, sou trabalhadora estadual, o Fórum é um movimento social que visa defender o SUAS e os seus trabalhadores em diversos espaços, diversas formas, as nossas pernas são pequenas, mas a gente conta aí na coordenação com algumas entidades, que eu agradeço muito pela contribuição, pela contribuição, a gente tem a Associação dos Profissionais de Musicoterapeuta e Profissionais de Estudantes de Musicoterapeuta do Estado de São Paulo, a APMESP, a Associação dos Trabalhadores Estaduais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o CRES, o Serviço Social, o CRP de São Paulo, o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo e a Confederação Nacional de Trabalhadores em Seguridade Social. Eles estão aí na coordenação desse fórum, que é um espaço, um fórum aberto, com reuniões mensais, uma agenda de atividades ao longo do ano, e que a gente faz um esforço aí para chegar aos trabalhadores do Estado. E um empenho, um esforço e empenho também para estimular, fortalecer, contribuir na formação de outros fóruns municipais. Isso é muito importante, municipais e regionais de trabalhadores do SUAS. Queria, rapidamente, só dizer que a gente tem o nosso material aí, a nossa divulgação, que nós usamos esse ano na conferência, está aí na pasta de vocês, dizendo das nossas mobilizações, das nossas pautas reivindicatórias, e fazer um lançamento meio improvisado aqui da cartilha do Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, porque ela foi lançada na conferência agora em Brasília, e a gente está trazendo para divulgar aqui em São Paulo. E aí é o lançamento estadual de São Paulo, dessa cartilha do Fórum Nacional, que a gente faz parte também. Estamos lá brigando por mesa de negociação, pela educação permanente no SUAS. Essa amostra é um exemplo de atividade que tem que fazer parte da educação permanente no SUAS. Enfim, está aí na pasta de vocês, depois deem uma olhada, e no nosso material. Mais uma vez agradecer e parabenizar pela atividade. Muito, muito valorosa. Obrigada. Nayara, valeu por estar aqui, valeu por compor com a gente o Fórum Estadual. Sabemos o quanto, surpreendentemente para muitas pessoas, a organização está avançando, e, por exemplo, o que aconteceu no Conselho Estadual ontem, o Conselho Estadual topando chamar uma audiência pública para discutir as mudanças na legislação estadual, coisa que a gente, como trabalhador, vem defendendo há anos, e é esse trabalho de mobilização, que é um trabalho de formiguinha, muitas vezes invisível, que tem contribuído para essas mudanças. Então, valeu, Nayara. E vou passar a palavra, então, para a Tatiane fazer a sua saudação. Bom dia a todos e todas, o pessoal da telinha também. Boa notícia essa, eu não sabia, porque a gente estava, na verdade, eu e a Fátima aqui, a gente estava construindo a construção do Péas, do Programa Estadual de Assistência Social. Então, foi uma boa notícia que veio do Conselho. E eu queria dizer, na verdade, que esse ano foi um ano riquíssimo em conferências. A gente se desdobrou em várias, porque teve conferência regionais lúdicas da criança e do adolescente, também sou conselheira lá no Condeca. A nacional ainda não teve, mas a gente fez a estadual com 350 crianças, adolescentes. É uma participação impressionante deles. Foi a segunda vez que eu participo, faz dez anos atrás eu participei, no mesmo lugar que eles fizeram a primeira carta de Ribeirão Preto, e saiu a segunda carta de Ribeirão Preto. Eu acho que eles já trouxeram muitos questionamentos sobre a atuação dos profissionais dentro dos serviços. foi muito rico. E também as conferências regionais do Assistência Social e a estadual, que a gente também está trazendo todas as propostas para o plano estadual da secretaria. Isso eu acho que, falando a mesma língua, o profissional pode estar mais contemplado dentro do serviço, porque é ele que está falando quais são os focos que têm que ser tomados. E eu acho que é super rico. E, nessa amostra, agora, vai apresentar vários aspectos também. Eu acho que a gente vai estar... A Ana vai estar falando, minha mestra aqui, presente, a culpada de eu estar nessa área, para a gente poder debater mais tecnicamente e poder levar também depois para a estadual, a nacional, que vai ser em maio, a nacional é maio, maio, no Congresso Nacional de Psicologia. Eu queria agradecer o convite, a presença, e quero escutar hoje também os debates da tarde. Eu e a sua mãe. Obrigada. Obrigado, Tatiana. E agradecer à Secretaria Estadual por estar aqui presente. Considerando que existe a corresponsabilidade na política de assistência social, precisamos estreitar essas relações, que são complementares. Só que, na região metropolitana, nós identificamos a participação de quatro diretorias regionais para que os serviços funcionem e que a gente saiba que isso existe e que nós devemos recorrer às diretorias, solicitar a participação, que se posicionem sobre as questões da implantação da política e de outros temas para os serviços funcionarem, e também a implicação do próprio governo estadual na realização das políticas, seja na educação permanente, que é uma tarefa inerente ao papel da gestão pública estadual, coordenar esse processo no âmbito aqui do Estado de São Paulo, quanto também em relação a outros aspectos, seja o financiamento, seja a supervisão e outros itens. E, sobretudo, considerando que é um espaço em que também estamos como psicólogas e psicólogos atuando nas instâncias da gestão do SUAS no âmbito estadual. Então, muito grato pela participação e temos sempre feito esses convites da Secretaria Estadual para os nossos debates. O auditório vai se preenchendo, isso é bacana. Queria contar para vocês que nós tivemos mais de 300 pessoas inscritas, provavelmente nem todas virão, mas é muito gratificante saber a receptividade que o assunto teve. Muitos, inclusive, mandaram recado, avisando que, por um motivo ou outro, não puderam participar. recebemos mais de 40 trabalhos propostos. Nem todos eram relacionados à política de assistência social, mas até alguns. A gente ficou com muito sentimento, porque eram trabalhos magníficos. Vou até destacar um de Angra dos Reis, dois que vieram de Angra dos Reis, sobre a temática étnico-racial, só que eles não dialogavam diretamente. Inclusive, a gente está fazendo uma dica para os nossos outros debates. mais de 35 dos trabalhos tinham relação direta, entre 9 ou 10 pôsteres, agora não tenho a exatidão, e mais de aproximadamente 25 relatos orais que estão divididos nas salas que vocês já devem ter visto aqui. E as pessoas que estão acompanhando pela internet podem conferir na programação do evento. Enfim, é uma amostra do que a psicologia e a política de assistência social têm realizado aqui na região metropolitana, inclusive atraindo interesse de pessoas de outras regiões também a mostrar os seus trabalhos, demonstrando a importância desses espaços de intercâmbio para a educação permanente, que, como psicólogas, como trabalhadores dos SUAS, queremos a educação permanente de maneira proativa dos trabalhadores nesses processos. Queria aqui fazer alguns lembretes antes de passar ao encerramento da abertura. Primeiramente, agradecer aos colegas trabalhadores do Conselho e aos trabalhadores aqui do Instituto de Psicologia que se empenharam para realizar. A gente acaba lembrando muitas vezes desse processo sempre no final do evento. Eu, particularmente, gosto de lembrar, na hora que tem mais gente, para que as pessoas sejam reconhecidas nesse trabalho, queria pedir um aplauso para elas, porque foram elas que... Então, aqui, Jefferson, a Adriana, a Araceli, que está lá fora, a Luciana, que não está aqui hoje, mas ajudou muito, principalmente, quem está apresentando o trabalho foi ela, que fez os contatos. Agradecer aos colegas do Núcleo Metropolitano, que colaboraram sistematizando os trabalhos também. Queria que vocês pudessem levantar a mão, por favor, para que o pessoal saiba quem são as pessoas que estão compondo o núcleo aqui. O pessoal está todo aqui se organizando. Em núcleo, está nucleado aqui no cantinho. Queria agradecer muito a vocês e fazer um convite que continue. Às vezes, na gestão, a gente passa, mas a nossa mobilização não pode parar. E acho que a gente está fazendo um caminho muito promissor. Lembrar e agradecer o Instituto de Psicologia por ter cedido o espaço, fazer aqui um agradecimento em particular à Mariana, que ajudou a gente nessa articulação, professora aqui do Instituto de Psicologia, a outros professores também aqui que vêm debatendo a temática. E a gente está abrindo aos poucos esta que vai ser uma porta importante para participarmos de outra universidade importante no Estado de São Paulo para debater a assistência social. Então, que seja a nossa porta de entrada, a porta do Instituto de Psicologia aqui na Universidade de São Paulo. A gente tem estimulado também o pessoal de Ribeirão Preto a fazer isso lá na USP. Nós precisamos ocupar as universidades públicas. A Unesp dá um exemplo disso, principalmente a equipe de Assis, o professor Silvio Benelli. Trazendo assistência social para dentro da psicologia também. Não é só discutirmos espaço para psicólogos na assistência social. Nós temos várias atividades ao longo do dia. Vamos ter o debate logo em seguida. Até o final da manhã nós teremos as apresentações nos grupos que vão ser lá no outro bloco, no bloco B, bloco de aulas. Mais tarde a gente já mostra para vocês quem serão as pessoas que vão coordenar e vocês podem acompanhá-las. A apresentação dos painéis. Já devem estar alguns lá, inclusive, mas a gente queria fazer uma conversa logo depois do almoço, enquanto a gente estiver voltando para retomar, e, no final do dia, fazer uma sistematização dos debates lá nos grupos, desse debate aqui no período da manhã e na discussão sobre os painéis, para fechar algumas questões em relação à continuidade dos debates, a presença do Conselho de Psicologia, a presença da categoria na assistência social e outros pontos que possam pintar. E, sobretudo, nós temos propósitos. Essa não é uma amostra só para ficar sabendo. É uma amostra para fazer acontecer e evoluir. Um dos pontos que nós podemos avançar é na própria organização da categoria, do Sistema Conselhos em relação à atuação em assistência social e nas políticas públicas. Foi citado aqui, nós teremos o nono Congresso Nacional da Psicologia e o nono Congresso Regional da Psicologia, que são etapas para fazer os debates das diretrizes para os conselhos de psicologia seguirem na próxima gestão. Quem é psicólogo e psicóloga sabe que, dia 27 de agosto de 2016, nós elegeremos as próximas gestões dos conselhos de psicologia. E nós fazemos, na categoria, um debate antes das eleições para definir as diretrizes. Ninguém recebe o cheque em branco. Já vem com as tarefas. Vai ter a criatividade de como realizar. Mas é a nossa categoria, junto com a sociedade, que vai debater essas diretrizes. E aí eu queria pedir para passar um vídeo, que é demonstrativo, se vocês quiserem, podem ver na internet também, orientando como é que faz o processo de participação. E este nosso momento aqui da mostra é uma atividade preparatória. Nós podemos levantar propostas que serão reunidas e colocadas à disposição nos nossos pré-congressos para que, com outras temáticas, sejam debatidas quais serão as prioridades. Está legal? Pode passar, Jefferson. Entendi. Já fez uma dica aqui. Quem sabe, sabe. Então, eu queria agradecer. Eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui desfazer a mesa, convidar os nossos convidados para compor a auditória com a gente. Agradecer novamente. E vou pedir aqui licença, Cássia. Nós estamos entregando um presente para vocês, que é a nossa publicação, A Verdade é Revolucionária, Testemunhas de Memórias de Psicólogas e Psicólogos sobre a Ditadura Civil Militar Brasileira. Algo muito em voga, porque algumas pessoas andam aí defendendo o retorno da ditadura. Eu acho que vale a pena ler uma meia dúzia de páginas dos relatos de colegas que vivenciaram os horrores desse momento, para que a gente se toque e que isso é algo que a gente precisa desconstruir. Não esquecer. Mas não é esse, provavelmente, o futuro que a gente deseja nem para nós, nem para a nossa sociedade brasileira, nem para nenhum país desse planeta, nem para lugar nenhum. Então, eu agradeço e vou pedir, então, que a gente componha. Em seguida, depois, eu passarei a palavra para a Flávia. Não, pode ser só o outro. Não, não, não. Enquanto o Jefferson vai colocando no ponto o vídeo, vou aproveitar e fazer um reclame de uma outra campanha que o Conselho tem feito, que é o Projeto Psicologia Todo Dia, em Todo Lugar, que iniciou exatamente no ano de 2014, foi apresentado, que tem o objetivo de mostrar as práticas da psicologia em vários âmbitos, sair daquela visão clássica. Aliás, a gente tem sentido um pouco a falta dos colegas da psicologia mostrando o que tem feito. Queria fazer um convite, reforçar, para que a gente apresente essas atividades. Estamos indo para a reta final, estamos já fazendo caravanas para os locais onde alguns colegas trabalham, para demonstrar essas práticas inovadoras. É o Conselho, indo até onde acontece a psicologia, e esse trabalho todo vai ficar à disposição, inclusive, para fazer essas trocas, esses intercâmbios, não só da categoria, mas fica à disposição da sociedade também, para saber o que nós temos feito, para além do que já fazíamos, já éramos conhecidos, na clássica atuação na clínica psicológica, mas também nas políticas públicas, em movimentos sociais. Estudantes também são bem-vindos a apresentar os seus relatos. E a sociedade civil também, sobre como é que a gente anda fazendo a psicologia. Então, queria fazer esse convite, reforçando a nossa presença como colegas da assistência social. Então, vou passar o vídeo sobre o Congresso Nacional da Psicologia. Obrigado. 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 Bom, esse é o convite, esse é o nosso direito de estabelecer e debater os nossos rumos da categoria em relação aos seus conselhos profissionais. Então, fica aqui o convite reforçado também, para que a gente possa ocupar esses espaços. E aí, vou aqui te agradecer antecipadamente às pessoas que vão compor esse debate. Estávamos ansiosos que, se de repente tivesse algum problema, não pudessem participar, porque são os pontos cruciais para a gente fazer o debate da psicologia hoje na assistência social. Então, queria passar a palavra para a Flávia, que atua na Secretaria Municipal de Assistência Social, Flávia Maria de Moura Reis. atuando em Guaianazes desde 2011, exercendo a função de supervisora técnica de serviços conveniados à proteção básica. Então, peço que ela assuma aqui o papel de coordenadora, que ela estará aqui na atividade da mesa. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Bom, e para compor aqui comigo essa mesa de debates, que a gente vai ter como tema a trajetória da psicologia na assistência social e o protagonismo de cidadãos e cidadãs de direitos da assistência social, eu vou chamar com muito a honra os colegas e alguns antecessores aí da história da política, outros mais atuais, mas não menos que a nossa companheira, Ana Mercer Bahia Bock, que é professora, professora na PUC, também psicóloga, na área de psicologia social e psicologia da educação, foi presidente do Conselho Federal de Psicologia em três gestões, entre 1997 e 2007, foi presidente do CRP São Paulo entre 2000 e 2004, e é com muito prazer que a gente recebe a Ana hoje, obrigado por estar conosco, porque a gente sabe que é difícil conseguir a agenda. Bom, e também teremos aqui, também com muita honra, com muito prazer, vamos receber um outro atuante aí da política de assistência, o Anderson Lopes Miranda, que atua há 11 anos no Movimento Nacional da População de Rua, que é conselheiro de assistência social e faz parte do Fórum Nacional de Usuários do SUAS. Bom, a gente, a princípio, tinha pensado em uma fala de 20 minutos, seguida de debates. Como todos nós sabemos, o quanto é difícil estar nesse momento onde as agendas se... geralmente elas começam a esgotar todos os espaços, e, às vezes, a gente se compromete e não conseguem dar conta de todas as demandas. Eu entendo bastante a questão, algumas pessoas não conseguiram chegar, outras precisam sair mais cedo. Então, a gente vai ter a fala da Ana inicialmente, que, por razões muito fortes, não poderá ficar até o final, não é, Ana? E aí, em seguida, a gente vai ter o debate, vai ter a fala do Anderson, e a gente vai ter esse momento de troca, que é o nosso... a cereja do nosso bolo é o começo de uma discussão que tende a não se esgotar hoje, que a gente possa seguir adiante na construção do Congresso, na construção do movimento da política de assistência social no município de São Paulo. Vou passar a palavra, então, para a Ana. Muito obrigada a todos. Bom dia. Eu quero dizer que fico muito envergonhada com o que eu vou fazer, mas, inicialmente, quando eu aceitei o convite, já tinha uma reunião de dia inteiro marcada no Conselho Regional de Psicologia, para uma tarefa que envolve gente que vem de outros estados, e que eu coordeno esse grupo. Então, quando eu aceitei o convite do Joaria, eu pensava que o evento era dentro do Conselho. Eu falei, tudo bem, eu desço lá, a gente participa um pouquinho. E aí, ontem, eu descobri que era na USP. Então, eu falei, Joaria, não vou, não vou, não vai dar. Aí, chegamos à conclusão que eu vinha e saía correndo assim que nem doida, pedindo mil desculpas ao Anderson, acho de uma indelicadeza que eu vou fazer, mas eu tive que optar. Ou não vinha, ou vinha desse jeito afoito, desse jeito pouco delicado. Então, peço minhas desculpas, a Flávia, que coordena essa mesa, e que tem que aguentar essa minha indelicadeza. Mas o grupo está lá, a reunião começou às nove e meia, eu falei para eles, fica aí, vamos tomando um café que eu chego. Bom, eu quero agradecer o Conselho Regional, quero parabenizar o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo pela iniciativa. acho sempre de uma enorme importância, de um valor para o desenvolvimento da categoria muito grande, a gente ter uma amostra, debater questões, ouvir experiências, essa troca é extremamente importante. Quero agradecer ao Joari pela paciência, porque eu disse para ele, Joari, acho que não sou eu, Joari, eu não sou da assistência social. Aí ele me deu uma aula rapidamente sobre algumas questões importantes, porque eu disse que eu só estava lá no Conselho, eu assinava as coisas, muitas coisas que foram feitas por muita gente têm, para mim, a satisfação, a minha assinatura. Mas ele insistiu, disse que achava que era importante, e eu topei esse empreendimento. Então, quero agradecer ao Joari pelo convite, pela confiança, agradecer à Flávia aqui pela coordenação da mesa, cumprimentar todos os profissionais da assistência social que estão aqui, que vieram trazendo suas experiências ou que vieram debater as experiências. E o que eu... Hoje eu só estou pedindo desculpas, vocês vão perceber. Mas a segunda desculpa que eu vou pedir é que eu vou fazer um relato daquilo que a memória permite. Porque hoje nós temos dificuldades junto ao Conselho Federal de Psicologia, não é fácil solicitar qualquer coisa, o Conselho Federal diz que, quando fala na BOC, eles já têm um não antes. Então, eu... E eu não estou falando só de impressão, não. O próprio Conselho diz isso claramente. E aí eu não pude buscar nem solicitar uma ajuda para verificar datas, para verificar documentos, para verificar coisas que poderiam permitir uma precisão maior nesse caminho, nesse relato que eu vou fazer aqui. Então, peço desculpas pela informalidade com que eu vou contar algumas coisas que me parecem importantes, que eu e Joari avaliamos como importantes, correndo o risco dos erros que a memória sempre nos oferece. Nosso grupo entrou no Conselho Federal de Psicologia e foi o primeiro lugar que nós ocupamos em 1997. Na verdade, as eleições foram em 1996. Nós entrávamos para um mandato tampão, um acordo político, uma gestão que ficou dois anos, outra nossa que ficaria um ano, para depois uma eleição que acertaria as datas eleitorais e igualaria as eleições do federal e dos regionais. Isto porque, antes disso, o Conselho Federal era federativo, formado, depois que as eleições estaduais eram feitas, e os grupos vencedores eram empoçados, depois disso se indicava a própria plenária do Conselho Regional, indicava dois representantes para compor a plenária do federal. Então, isso levava de agosto, setembro, quando se tomava posse, até dezembro, quando tomava posse o federal. Então, nós fomos, aos poucos, acertando isso e, na defesa das eleições diretas para o Conselho Regional e Federal, nós, em 1996, fizemos as eleições que ainda desigualavam para, em 1997, igualar todo mundo. Então, nós tivemos um mandato de 1996 para 1997, na verdade, de 1997 para 1998. Nós tivemos uma dificuldade, nós não assumimos de imediato, o grupo que lá estava nos impediu de assumir, nós tivemos que assumir com o mandato de segurança. Então, todas as dificuldades políticas daquele momento e assumimos, então, como grupo, o Conselho Federal de Psicologia com uma intenção declarada e clara de mudar o rumo da nossa profissão no país, ou, pelo menos, sem grandes pretensões, de contribuir para a mudança do rumo da história da psicologia como profissão no país. Enfrentávamos muitas dificuldades, inclusive, quero registrar aqui, com toda a delicadeza que possa ser possível, a ironia de estarmos hoje no auditório Carolina Bori. A professora Carolina Bori é quem tive o prazer de conhecer, de conviver, de brigar, de estarmos juntas em muitos espaços, com posições diferentes, mas com todo o respeito que a professora Carolina mereceu pelo trabalho que fez pela psicologia no Brasil. Mas a professora Carolina era uma daquelas que defendia que a psicologia não deveria ser uma profissão. A psicologia deveria ser uma ciência básica que daria informação, informaria, teoricamente, qualquer das outras práticas e das outras profissões. E ela defendeu essa posição. E nós pensamos hoje, a hipótese é de que, quando nós falamos em psicologia, ciência e profissão, se você jogar no Google ciência e profissão, a única profissão que aparece é a psicologia. Nenhuma outra área tem esta divisão. Então, nós imaginamos que esta divisão tenha sido feita por interesses e acordos vividos nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, quando a profissão foi regulamentada, exatamente para dar conta dessas visões distintas que havia. Um grupo mais ligado à PUC, que tinha a defesa intransigente da profissão, e um grupo mais ligado à USP, coordenado pela Carolina, que tinha uma visão mais da psicologia como ciência. Então, com todo o respeito à professora Carolina, eu me dou por vencedora. brincando com ela, que já não está entre nós, mas brincando com o conhecimento que todos nós temos dela, de que é no auditório Carolina Bore que acontece uma das discussões mais importantes da profissão. Então, e isso, sempre agradeço à USP por essa possibilidade. Então, naquele momento que nós entramos no Conselho Federal, existiam psicólogos que atuavam em medidas sócio-educativas. O que a gente conhecia, sabia, ouvia falar, eram os psicólogos que atuavam na medida sócio-educativa. Mas não tínhamos, naquele momento, nenhuma tradição, nem reconhecimento que tivesse justificado estarmos pensados como profissionais no SUAS, na lei e depois no SUAS. Como era... De onde será que vinha este reconhecimento? Era uma questão que nós fazíamos, porque não tínhamos essa resposta clara e talvez a gente não tenha até hoje. Uma coisa que nós levantávamos como possibilidade era a tradição que nós já tínhamos acumulado como batalhadores na luta antimanicomial. Então, éramos reconhecidos socialmente entre várias profissões e as profissões de saúde pelo empenho, pela ousadia, pela capacidade de formulação política que desempenhávamos ao lado, óbvio, de outros profissionais dentro da luta antimanicomial. A outra, sem dúvida, é a inserção dos psicólogos no SUS que vinha crescendo, vinha se reforçando. Nós chegamos mesmo a ter psicólogas, a Mônica Valente, que coordenou, foi liderança na área da saúde. Então, provavelmente, essa nossa tradição aí, nesse setor da profissão, tenha levado à possibilidade de recebermos quase que de presente. De presente no sentido de que a gente não se organizou para reivindicar. Queremos o espaço no SUS, queremos o espaço. A gente não tinha essa organização capaz de fazer isso. Contei até para o Juari, com um erro, mas já corrigi hoje, que nós, quando nós entramos, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi reivindicar um espaço no Conanda. Nós queríamos, nós achávamos que os psicólogos tinham uma tradição de trabalho com medidas sócio-educativas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. nós queríamos o reconhecimento. E fizemos, então, uma carta ao Conanda, solicitando a possibilidade de estarmos lá, como representantes, de alguma forma, representarmos os psicólogos, como o Conselho Federal, representando os psicólogos brasileiros. E aí foi interessante, porque, para nossa surpresa, nós recebemos um indeferimento, dizendo que não, que nós não tínhamos nada a ver com isso. que nós não íamos ocupar esse lugar, que, primeiro, tinham dois motivos. Um era o fato de não termos uma grande inserção com grande reconhecimento nesse campo. E o segundo é que os conselhos, que é ainda um argumento que aparece até hoje, de que os conselhos são órgãos do Estado, são autarquias do Estado, e, portanto, não podem representar trabalhadores. Então, a gente não poderia estar naquele segmento. Então, nossa batalha foi grande. Nós passamos anos batalhando para estarmos no Conanda, e depois, até, com a Malu, a Maria Luísa, nós nos transformamos em coordenadores gerais ali do Conanda, presidimos o Conanda durante algum tempo, com o trabalho da Malu. Mas, isso só para contar das dificuldades, e, ao mesmo tempo que a gente recebia de presente um certo reconhecimento, a gente também não conseguia encontrar esse reconhecimento nas coisas que formulávamos. era uma coisa ambivalente a essa nossa participação. Mas, talvez, esse presente que recebemos da nossa inclusão na assistência social tenha sido um grande desafio para nós, tenha se tornado um desafio para o Conselho Federal, para os conselhos regionais, que mostrava que era preciso construir com os profissionais e, como profissionais, nesse campo da assistência social, era preciso construir a nossa inserção, o reconhecimento da nossa inserção. Porque, de certa forma, a gente estava lá, mas era preciso construir o reconhecimento da nossa inserção. Talvez um dos momentos mais importantes dessa trajetória tenha sido a primeira mostra de práticas em psicologia que nós fizemos no ano 2000, para ver a importância de mostras, como é importante, quando você debate um assunto, traz as pessoas que atuam, como isso pode se tornar um momento, um marco importante. Hoje, até, uma das pessoas que está lá me esperando, que é a Mitsuko Antunes, a Mimi, a professora Mimi, que é historiadora no campo da psicologia, ela sempre diz que acha que, no ano 2000, com a primeira mostra de práticas em psicologia, nós temos um novo marco na história da profissão no Brasil, que ainda não está reconhecido, consensuado, instituído, mas ela tem defendido isso de tão importante que foi a mostra. A mostra, ela arrebentou a fronteira da psicologia. A psicologia que era pequenininha, a psicologia que era de profissionais liberais, na sua maioria, que era tímida, que era elitista. Com a mostra, ela deixa de ser... A própria categoria se expande. Eu sempre conto a historinha, e vou contar rapidamente, porque nós, quando lançamos a mostra, nós gastamos muito dinheiro para fazer a mostra. Era um evento, assim, bárbaro. E nós tivemos a surpresa desagradável de não ter inscrições de trabalhos, porque chamava a primeira mostra de práticas em psicologia, psicologia e compromisso social. E não tinha inscrições, acho que tinha 40 inscrições, imagina, nós tínhamos um A&B, e não tinha inscrição de trabalhos. Aí perguntamos para os amigos que atuavam no campo da psicologia comunitária, da psicologia social, dos nomes que nós possamos dar, por que você escreveu o seu trabalho? Não, não escreveu. Por que você não escreveu? E descobrimos que as pessoas não escreviam, porque elas achavam, quando atuavam nesse campo, que elas não estavam atuando em psicologia. Elas falavam assim, não, eu sou formada em psicologia, mas eu não atuo neste campo. Como assim? Onde você trabalha? Eu lembro muito de um rapaz que dizia assim, eu trabalho com indígenas. Ele dizia assim, e, e, aí, assim, então, não é um trabalho em psicologia. Trabalho até a próxima discussão, que hoje a gente chamaria de saúde do indígena, mas ele achava que não era psicologia. Outro fazia uma rádio comunitária para jovens, não sei lá, e falava, não, eu trabalho com rádio, não tem nada a ver, mas você não está falando lá com psicologia? Não, eu estou falando, usando meus conhecimentos da psicologia, mas eu não sou psicólogo. E assim iam as pessoas que não se reconheciam como psicólogos. E a Mostra teve esta vantagem. Ela disse, a gente teve que mudar a campanha, teve que dizer, vem escrever seu trabalho, você que pensa que seu trabalho não é em psicologia, venha mostrar. E isso permitiu quase 3 mil trabalhos, fizemos um evento enorme, com muita gente participando, foi talvez o evento mais significativo nesses anos que estivemos no Conselho. E a gente arrombou com aquilo a fronteira. Derrubamos a fronteira e tivemos, então, a possibilidade de reconhecer uma profissão muito mais ampla, uma profissão que vinha sendo inventada em muitos cantos sem o reconhecimento de que fosse psicologia. E um desses cantos é, sem dúvida, o da assistência social. Muita gente trabalhando com trabalhadores em situação de desemprego, com grupo de mulheres, grupo de mães, com egressos de penitenciária, com famílias de egressos, com jovens e crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade, trabalhando nas ruas, trabalhando em todas as esquinas, trabalhando nos sindicatos, trabalhando nas organizações, nos movimentos, e isto tudo sem um nome, sem um reconhecimento como uma prática relacionada aos direitos, portanto, à assistência social. E isso era interessante, porque a categoria mostrava, com aquele conjunto de trabalhos, que ela respondia às demandas sociais. A academia e as entidades pareciam cegas àquelas práticas, e pouco entrava, não tinha entrada na academia, na formação, não tinha entrada nos congressos acadêmicos, nos congressos científicos. E a categoria estava, por outro lado, inventando uma profissão à revelia daquilo que se fazia na academia ou nas entidades de psicologia. E nós, ocupando o Conselho Federal de Psicologia e já alguns conselhos regionais, nos dávamos conta de que a invenção da psicologia comunitária havia produzido mudanças e marcas na psicologia. É interessante, porque a psicologia comunitária é inventada na academia. É a esquerda da academia, os grupos de esquerda dentro das academias, que, não satisfeitos com a sua prática só de consultórios, a sua prática muito fechada, muito elitista, passa a ousar oferecer seus trabalhos, às vezes ainda restrito a uma visão clínica, de diagnóstico, mas oferecer esse trabalho em grupos, em comunidades, e depois o que ficou chamado psicologia comunitária. Então, nos parecia também que nós precisávamos associar ao lado da luta antimanicomial, ao lado da luta no SUS, era preciso trazer para, junto desses determinantes importantes para nós compreendermos a nossa história na assistência social, a chamada psicologia comunitária, que depois, em alguns lugares, vai se manter com psicologia comunitária, em outros vai se associar mais à ideia de psicologia e políticas públicas, mas que é, de certa forma, a mesma matriz. E nós nos dávamos conta, naquele momento, de que a assistência social era um campo que nos permitia ser profissionais que lidam com a vida vivida pela maioria da população. Aquela discussão de que nós éramos elitistas, de que nós tínhamos uma prática profissional elitista, nós vamos encontrar a possibilidade de reverter isso ou de construir um outro projeto exatamente neste campo, no campo daqueles que já atuavam, de alguma forma, em psicologia, com psicologia, junto à população pobre das cidades, junto à população que precisava da ação profissional e da ação do Estado para ter a garantia dos seus direitos, porque não tinha, naturalmente, os seus direitos garantidos, como tem as elites. Então, foi desse conjunto de experiências, no ano 2000, 2001, 2002, que nós vivemos, o impacto da amostra foi realmente muito forte para nós, que, em 2003, nós resolvemos ousar com um projeto que se chamou Banco Social de Serviços em Psicologia, Psicologia e Compromisso Social. Não sei se alguém aqui viveu esse período, lembra disso, foi um projeto bastante polêmico, porque ele trabalhava com serviços voluntários, e isso criou resistência, principalmente na ala sindical, como assim, vocês estão incentivando trabalho voluntário? Mas nós fizemos uma... Claro, isso tem a ver com o momento político que vivia o país, o Lula tinha acabado de assumir a presidência da República, com o discurso da garantia dos direitos, dos direitos sociais, das políticas sociais, e nós achávamos importante aproveitar aquele momento para reverter ou para incentivar a reversão de uma profissão, de um projeto profissional que só caminhava ao lado das elites. Foi interessante, o símbolo do Banco Social de Serviços era um... como chama aquilo que tem no aeroporto do vento? A biruta. A biruta. Era uma biruta, e dizia, novos ventos, que tinha a ver com a política, a situação política do país, e nós aproveitamos aquela ideia para criar o Banco Social de Serviços. Batemos nas portas de vários ministérios para oferecer o serviço de psicólogos voluntários, o banco era porque eles depositavam horas de voluntariado, durante dois anos nós nos comprometíamos a fazer serviços onde o governo federal pudesse fazer acordo com os governos municipais e estaduais, e nós poderíamos, então, prestar serviços mostrando o que é que os psicólogos sabiam fazer para além dos consultórios, que era ainda a imagem social mais forte. Até a Fátima está aqui, a Fátima foi uma pioneira em um dos projetos do banco, que era junto ao Ministério Público. Sim, mas era a Procuradoria Geral, não é a Procuradoria Geral da República, é o Ministério Público. O Ministério Público Federal tinha um problema. Ele recebia queixas da população. Ah, porque a novela da Zoe, lembra, teve aquela surra que uma deu na outra, entrando em uma novela, e aí todo mundo, o Ministério Público recebia milhões de cartas, dizendo, como assim as crianças têm que assistir isso, que absurdo. E o Ministério Público não tinha o que fazer com aquela queixa. Ele falou, bom, e aí? O que eu faço com essa queixa do problema da mídia, da televisão, do que passa nos meios de comunicação? E aí nós, por sorte, foi por a sorte de encontrar a doutora Ela, que era coordenadora, era presidente, diretora, presidente daquele momento. Nós contamos com ela e comentamos alguma coisa. Falei, ah, pois acontece isso. Nós, psicólogos, sabemos fazer. Incluímos no Banco Social de Serviço, e foi a Fátima, a grande prestadora desse serviço, que fazia análise dessas queixas, situando se isso é prejudicial ou não é prejudicial, informando o Ministério, para que ele pudesse, então, tomar decisões a partir da nossa informação técnica. E aí fizemos. Eram seis projetos de volta para casa, que pegava... Nós estávamos acabando com os manicômios, agora estamos correndo o risco de renovar os manicômios, o novo coordenador de saúde mental que nós temos. Mas, enfim, nós tínhamos o projeto de volta para casa, que precisava de um acompanhamento. Como é que nós vamos soltar essa gente que ficou presa nessas instituições durante tantos anos? Acompanhamento terapêutico, a gente sabe fazer. Aí fizemos. Então, a gente foi oferecendo os serviços na área da educação, nos meios de comunicação, Ministério do Trabalho, Sistema Prisional, Medida Socioeducativa. Bom, enfim, nós fizemos lá os nossos projetos. Existem, deve, não sei se existe ainda no site do Conselho Federal, os relatórios finais do banco, porque o banco durou dois anos. E, quando ele terminou, em 2005, ele lançou o CREPOP. Nós já tínhamos amadurecido onde é, para onde é que nós queríamos caminhar. Nós já tínhamos percebido que era preciso caminhar na direção das políticas públicas, que era algo que nos permitiria emprego, para um conjunto profissional que crescia a cada ano, e nos permitiria uma reversão do projeto profissional, do projeto para a profissão, oferecendo um projeto que tivesse aliado à garantia de direitos, que tivesse ligado aos direitos sociais, da população, dessa população sofrida. Então, quando nós fizemos o banco, nós achamos que nós fizemos... O banco fez a transição, apesar de toda a polêmica em torno dele, mas acho que nós não tivemos facilidade de, na discussão política, mostrar a importância que era, e que não era uma coisa que as pessoas iam trabalhar voluntariamente, elas iam oferecer duas horas da sua semana para um serviço, era como se fosse a composição de um novo cartão de visitas, ou de um folder sobre a profissão dos psicólogos. Então, nós, quando fizemos o banco, achamos que fizemos efetivamente a transição de uma profissão liberal para uma profissão inserida nas políticas públicas. Mas isso também nos levou a uma percepção de que nós não tínhamos todos os recursos teóricos e técnicos para as nossas intervenções. E isso vai nos levar, então, ao CREPOP, que, além de discutir as áreas, quais são, ainda tem a tarefa fundamental de produzir referências para intervenção. É claro que, ao procurar produzir referências, nós vamos nos deparar com questões epistemológicas. E vou encerrar aqui a minha fala. Bom, queria ainda citar que, nesse tempo, nós fizemos uma campanha junto com o Cefes, quando foram instalados os CRAS, quando o SUAS, que tem a ver com o governo Lula, se instalou e se desenvolveu, nós sentimos a necessidade de fazer uma campanha junto com o Conselho Federal de Serviço Social, e fizemos uma campanha linda, que chamava Psicólogos e Assistentes Sociais Construindo Juntos os SUAS. Porque a gente entendia que era preciso aproximar essas duas categorias profissionais de forma a que elas não desenvolvessem um trabalho competitivo nos locais de trabalho, mas que pudessem se aproximar, pudessem, juntas, produzir um CRAS, um CRES, a serviço da população, que isso estivesse acima de qualquer outra questão. Então, fizemos isso. Mas quero só, para finalizar, dizer que uma das dificuldades epistemológicas que a gente enfrentou foi perceber que a psicologia tinha como majoritário, como hegemônico e majoritário, uma concepção de fenômeno psicológico e de humano que tomavam este humano e, portanto, esse fenômeno como algo abstrato e como algo natural. E que esta leitura de que o mundo psicológico é uma coisa natural, que todos os humanos têm, que é assim mesmo, é só estimular, que vai se desenvolvendo. A palavra desenvolvimento é uma palavra superimportante da nossa profissão e tem a ver exatamente com essa ideia de que há algo em potencial que estimulado vai se constituir. Então, esta ideia naturalizadora nos impedia de olhar os sujeitos com os quais nós trabalhávamos agora, naquele momento, nesse novo campo profissional, de uma forma, respeitando sua inserção, sua história, seus sofrimentos, entender que os sofrimentos da camada pobre com certeza não são iguais nem os mesmos da camada rica. Está aqui o depoimento feito pela nossa... Francilene, desculpa, pela Francilene, sobre as mães de maio, que são pessoas que perdem os seus filhos com pelo menos sete tiros, ou sete tiros em média, em posição de rendição, e que desaparecem. A camada alta não sabe o que é isto. Não sabe, porque ela está no dedo do gatilho. Então, nós temos a necessidade de entender que são diferentes os sentimentos. E é nesta casa, nesta USP, que nós temos talvez uma das produções mais significativas, que é a do José Moura Gonçalves Filho, que trabalha com a ideia de humilhação social, que faz uma distinção, abre um flanco e diz assim, não dá. Aqui nós temos uma população pobre, dominada, e esta população tem sentimentos, nós estamos falando de mundo psíquico, distintos de quem é dominador. E ele faz isto, vai separando, vai mostrando a construção desse sentimento de angústia, de humilhação, de desapropriação de si, de esvaziamento, de invisibilidade, de distanciamento para os seus direitos. Uma questão das mais importantes da contribuição do José Moura é os sujeitos humilhados estarem impedidos, do ponto de vista afetivo, psicológico, a se constituírem como sujeitos de direito. Então, nós psicólogos temos condição de fazer essa leitura, nós psicólogos temos condição de reverter essa noção, mas, para isso, é preciso fazer uma reversão, uma torção epistemológica na nossa construção de pensamento. Eu sei que vocês sabem tudo isso. Eu vim contar uma historinha que talvez vocês não soubessem. A historinha talvez vocês não soubessem. Mas eu sei que são vocês que, no trabalho, na luta pela construção deste campo profissional, têm obrigação, vou colocar como obrigação, de, ao realizar um evento desse, enviar aquilo que é um CNP, um Congresso Nacional da Psicologia, que vai definir diretrizes de atuação política para as instituições, a necessidade de incluir todos esses elementos que vocês vivem cotidianamente, as limitações que vocês percebem na psicologia, porque é desse jeito, dialogando com essa psicologia que nós sempre tivemos, essa psicologia construída ou de uma forma empírica, espontânea na prática profissional, ou construída sob outras perspectivas, dentro das academias, é preciso superar tanto um quanto o outro. E, para isso, é preciso que a academia e os profissionais se juntem em uma preocupação comum, em uma vontade política de criar um país com uma vida digna para todos. Obrigada. E mil desculpas. Muito pertinente a fala da professora Ana contribui muito com o nosso propósito. Eu gostaria de destacar que, de fato, quando o Núcleo pensou as possibilidades de composição da mesa de debates, nós queríamos exatamente essa aproximação entre a academia, entre a universidade e a prática do profissional na política de assistência social, nos sistemas suas. E aí, a gente ter esse momento de troca. Eu acho que conhecer da forma que você traz para a gente, a partir, não dos livros, mas da própria história, da vivência prática, nos ajuda nesse momento em que a gente constrói encaminhamentos e propostas para o segmento desse trabalho, que começou lá atrás, vem se desenvolvendo e vai bem adiante. A gente espera alcançar onde for possível, até onde, qual é o limite. Cada um de nós vai dizer até onde a gente pode chegar, e todos juntos a gente não tem limites. Então, sentir muito por ela não poder ficar com a gente para contribuir com a gente também nas trocas, nas questões que vão vir. Mas a gente entende, a gente acolhe a situação, sabe que somos passíveis desse tipo de situação. E, antes de você ir, a gente gostaria de também te presentear com o livro e agradecer imensamente por você ter estado com a gente nessa manhã. Obrigada. Muito obrigada e muito desculpa. Obrigada. Obrigada. Bom, eu gostaria de reiterar aqui o endereço para as pessoas que estão nos assistindo e que tenham questões que possam ser encaminhadas para o debate. É crpwebtv arroba crpsp ponto org ponto br. Ok? Então, mandem aí as suas questões e a gente, na medida do possível, estamos todos aqui para juntos construirmos as respostas. Anderson, passo a fala. Muito bem-vindo. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite. Eu encontrei com o Juari no encontro do FETSUAS, e a ele já tinha me feito esse convite. Nem olhei na agenda e já aceitei. E a Adriana ficou muito preocupada porque eu não respondia aos e-mails. Mas a gente estava em conferência municipais da assistência social. Eu estava viajando em sete cidades pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A gente estava em conferência estadual e, graças a Deus, semana passada acabou as conferências. A última conferência foi a nacional. E eu quero parabenizar os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente os psicólogos, que fizeram envolvimento muito forte com os usuários. Então, uma salva de palmas a todos psicólogos e psicólogos desse Brasil que fortaleceu a décima Conferência Nacional de Assistência Social e que vem trazendo na camisa muito forte a participação dos usuários. Eu quero aqui um pouco trazer, como foi bem colocado, eu sou usuário da assistência social desde quando eu nasci. Eu tenho 40 anos hoje de idade, praticamente eu fui abandonado com três meses de nascido e fui para um orfanato. Então, as pessoas perguntam, mas quanto tempo você está na assistência? Eu nasci na assistência, antes de ser a assistência quando ela era caridade. As pessoas doavam, não tinham trabalho. As únicas questões que tinha na assistência social eram cozinheira, faxineira, não tinham os profissionais, a assistência social era muito voluntariado, ia um dia, não ia outro dia, ia um dia, não ia outro dia, ia um dia, não ia outro dia, onde eu ficava, não tinha psicóloga, no orfanato onde eu vivia. Então, para nós, e quando eu fui entender o que era o psicólogo, falava que o psicólogo era para doido, era para maluco, era para 13, era para 22, era para 24. Isso nas cidades a gente chama, aqui fala 13, em Minas fala outro número, e no Rio de Janeiro fala outro número, cada cidade vai falando um número, 24, 13, 22, e para nós a importância, hoje, da psicologia, está muito envolvida na assistência social. Eu vou relatar um fato que aconteceu comigo e com minha família no equipamento que nós vivíamos no Brás, chamado Lar de Nazaré, um abrigo para famílias em situação de rua. e isso era agora, recentemente, 2008, 2009, 2010. A gente era assistido só pelo equipamento, não tinha psicóloga. E a gente, eu principalmente, organizo já, tenho vivência de rua já há 20 anos, como eu disse, eu tenho 40, caí mais cedo, mas faz sete anos que eu saí da rua, sete, oito anos que eu não estou mais em situação de rua, tenho um apartamento, tenho um trabalho, constituí uma família, e a gente vivia num abrigo, esse abrigo só era uma coordenadora, uma assistente social. e a gestão, na época, cobrava muito dessa assistente social a porta de saída, porque tinha que colocar mais família lá para dentro. Então, a assistente social tinha que desligar, tinha que desligar, e não tinha um trabalho psicológico com as famílias, não tinha nada. E chegou um dia, nós fizemos uma reunião das 20 famílias, 80 pessoas dentro do prédio, 20 famílias, e a gente falou, não, vamos botar fogo nesse prédio aqui, a secretaria tem que contratar psicóloga. E aí eu levei para as 20 famílias, nós cobramos para o profissional psicólogo dentro lá do equipamento. E nós criamos uma rebelião, uma rebelião muito grande. E criamos um borogodó enorme, e aí, na hora, o secretário era o Floriano, o Pêsaro, mandou suas equipes, mandou todo mundo, para lá, corra lá, que o Anderson vai botar fogo no equipamento. Eu falei, não, nós não vamos botar fogo no equipamento. Primeiro que os pais tinham que sair cedo. Seis horas da manhã não podia ficar nenhum homem dentro do... Era albergue de família, abrigo de família. Como é que você tinha desvincular? Eles estavam tratando a gente como os outros. Não, homem do lado, mulher do outro, criança, e ali não, ali era apartamento, são kitnets, existe até hoje, está lá, no Brás. E aí a gente tinha que sair cedo. Se estava trabalhando, se não estava trabalhando, seis horas da manhã tinha que se sair. Um dia nós falamos, não, se aqui é um equipamento de família, o cidadão tem que determinar o horário que ele tem que ir para o trabalho ou que ele tem que fazer alguma coisa. Não é o equipamento que tem que determinar isso. Você rompe completamente o vínculo familiar. e a gente foi construindo regras de baixo para cima, porque veio regras de cima para baixo para nós. O horário de comer, o horário de tomar café, que você tinha que sair, sábado não podia ficar, o único dia que a gente podia ficar na família dentro do equipamento era no domingo, era de domingo. A gente foi achando assim um absurdo isso, não tinha um profissional psicólogo para atender as famílias, e um dia a assistente social surtou. É real, é real isso, vocês estão rindo, mas é verdade, ela surtou mesmo, porque ela tinha que fazer portas de saídas, ela tinha que desligar para botar outras famílias, e as famílias saibam para onde iriam, para um equipamento onde tinha que separar homem da mulher. Quer dizer, um equipamento de família você tinha que botar em outro equipamento onde a mulher dormia de um lado, o homem dormia de um outro, a criança dormia ou com a mãe, ou do lado dos homens, ou se era a menina do lado das mulheres. E aí a gente foi enchendo, ela se juntou a nós numa assembleia e falou, eu não aguento mais, e eu não aguento mais, nós nos reunimos e falamos, não, ou contrata, chamamos a entidade proponente do serviço, falou, vocês contratam assistente social ou nós não vamos deixar mais nenhum profissional entrar aqui dentro, nem cozinha, nem ninguém, nós assumimos a cozinha, nós assumimos a limpeza, nós assumimos tudo. Isso foi parar na mão da secretaria, a secretaria na hora autorizou a contratação da psicóloga. Não deu uma semana essa assistente social morreu do coração. 28 anos. 28 anos. Um pleno domingo ela estava saindo com o esposo dela no shopping, ela teve um borogodó e caiu no shopping do tatuapé e morreu. Eu falei, está vendo aí o borogodó que dá? Se a psicóloga estivesse antes fazendo um trabalho conjunto, nada disso teria acontecido. Atendendo as famílias, porque, e eu hoje, não é aqui puxando o saco de ninguém, não, que eu não tenho que babar ovo nem puxar saco de ninguém. Tenho que agradecer. Hoje eu sou, graças a essa profissional, a psicóloga, que conseguiu peitar a gestão e encaminhou sete famílias hoje para a moradia definitiva. Conseguiu dialogar com a habitação e trazer a demanda que a assistente social não conseguia fazer. A interface da intersetorialidade. Está bom, vocês querem que desliga, mas só vamos desligar se tiver moradia definitiva para essas famílias. Nós só vamos desligar se essas famílias estiverem recebendo Bolsa Família. Porque nem lá. A gente perguntava, porque como eu fazia assembleia de organização, eu perguntava quem é que recebe o Bolsa Família? Duas famílias recebiam o Bolsa Família. O resto não recebia. Dentro do equipamento social. É muito complicado isso para nós, você ver dentro do equipamento social as pessoas não estarem. e aí essa profissional psicóloga junto com a nova profissional assistente social começaram a fazer um trabalho. Trabalho individual, chamando as famílias a dentro, conversando, porque o assistente social perguntava para mim, qual é o seu projeto de vida? Que eu descrevi ali na hora, eu falei, moça, projeto de vida não se escreve da noite para o dia. Projeto de vida não se constrói assim. Eu perguntei isso para ela. Eu falei, a senhora está doida. Não é assim as coisas. Projeto de vida é acompanhamento, monitoramento, trabalho. E se eu sair, amanhã eu precisar voltar. E aí? Você vai falar que eu sou um fracassado? E é isso que as pessoas chamam a gente. O morador de rua é fracassado, ele não presta. Aí, e nós não somos. O erro está no sistema político. O erro está no modo operante do sistema político que acha que tem que ter portas. E a assistência social não pode ter portas de saída. Dizer, não, vamos tirar, não, vamos trabalhar. E eu falo muito isso. Antigamente eu falava, não, a gente quer porta, e hoje eu não quero mais porta de saída na assistência social. Eu quero uma rede boa. Se essa pessoa conseguir emprego, sair, não foi uma porta de saída que foi tirada. Ela conseguiu processos diferenciados. E é essa a importância da psicologia na nossa vida do usuário. Então, olha, a psicóloga quer falar com você, eu não sou doida, eu não sou maluco. Hoje já não. Hoje mudou o nosso olhar enquanto usuário. Poxa, eu vou lá pedir assessoramento à psicóloga. Vou lá conversar com a psicóloga. Eu mesmo propus, eu sou separado, moro na mesma casa já há dois anos, mas eu sou separado da minha companheira. A gente constituiu família. Muita gente ri da minha cara, mas a gente convive ainda no mesmo espaço. Então, a gente hoje, eu até propus para ela, vamos passar pelo psicólogo de família? E ela topou, porque a gente tem problema de obesidade mórbida na família. Minha filha tem nove anos e ela, não sei o que acontece, ela sai de noite escondida e vai comer lá na cozinha. E aí, de vez, a gente está passando por vários processos. Então, hoje, é importante. A minha ex-companheira vai no CRAS. Então, muita gente fala, ela vai lá fazer fuxico, não é de fuxicar da vida dos outros, é de fazer atividades. Eu falei isso na conferência, muita gente riu da minha cara. Mas não é de fuxicar, é de fazer atividades, passar pelo acompanhamento psicológico. Então, para nós, hoje, o profissional psicólogo, ele é muito importante na assistência social, principalmente, para um público vulnerável que, muitas vezes, era invisível, que é a população em situação de rua. Tratava a população de rua como, bota uma cozinheira, bota uma... uma... uma pessoa para limpar e uma assistência social. era só esses os profissionais. E os educadores sabem de onde vinham? Do sistema prisional para tratar com a população de rua. De dia, eles trabalhavam no sistema prisional, de noite, eles iam para os equipamentos. Era essa a realidade que a gente tinha. E hoje, já não. Hoje, a realidade mudou muito. Nós cobramos capacitação dos profissionais para trabalhar com esse público. Porque, hoje, quem está em situação de rua é egresso do sistema prisional, é indígena, é quilombola, é mulher, sabe? E vem aumentando muito o número de mulheres em situação de rua. Aí falam, ah, é por causa do Bolsa Família? Não. É por causa da sua autonomia mesmo. É a autonomia de poder dizer, de poder, sabe, criticar e de não concordar com algumas coisas. Sabe? É a questão doméstica que vem acabando. Muita gente não fala isso. Não só isso, porque, hoje, quem está em situação de rua não é mais nordestino. Não é mais... O imigrante está vindo muito hoje, imigrante. Está vindo hoje aqui da África, por problemas aí. Mas não é esse problema nosso. O nosso problema, hoje, são paulistas e paulistanos que estão caindo em situação de rua. Nós somos a favor, sim, do fechamento do sistema manicomial. Nós somos a favor, sim, que cria uma rede de atendimento. Porque a maioria das pessoas que saíram do sistema manicomial hoje estão em situação de rua. E aí você precisa desse profissional no CRAS, no CREAS, no Centro Pop, no Serviço de Acolhimento, na rede sócio-assistencial, e é uma defesa nossa hoje. É uma defesa que o profissional não pode ter só o psicólogo para o atendimento. Tem que ser o assistente social junto com o psicólogo. Não pode só o assistente social. Desculpe, eu falei errado. Atendimento. Porque o assistente social é só o assistente social. E não é. Hoje nós temos uma grana de 11 categorias, mais de 11 categorias de profissionais hoje trabalhando na área da assistência social. e que tem que se unir com a psicologia. Porque, muitas vezes, o profissional assento social surta, o terapeuta ocupacional surta, o advogado surta. É muito problema que ele vai absorvendo. E aí você não tem uma discussão de rede que discuta o serviço. O psicólogo surta. Surta também. Eu sei que estava tendo um burburinho ali atrás. porque, sabe, porque, assim, o poder público é jogar tudo nas costas do profissional. Não. Manda para o psicólogo. É problema do psicólogo. É problema... Ou manda para a assistência social. E cadê a intersetorialidade? Cadê o olhar da... Cadê os recursos humanos para se trabalhar? Isso quem vos fala é um usuário. É um ex-usuário. Nunca vou ser ex, porque, a qualquer momento, eu posso precisar de novo da assistência social. E a porta não pode estar fechada. A porta tem que ficar 24 horas aberta. Sabe? E eu sou a favor, sim, da redução da carga horária do profissional, do psicólogo, do assistente social. Eu sou a favor, sim. Sabe por quê? Porque a gente não pode ter um profissional trabalhando 8, 12, 14 horas para atender 100, 200 mil pessoas. Nós temos um equipamento aqui em São Paulo de 1.200 homens. Imagine um profissional psicólogo ou cinco profissionais psicólogos atendendo 1.200 homens. É para o aguardar daqui, é para o aguardar daqui. É muito problema na cabeça de vocês. Vocês que vão se formar, vocês que já são formados. E, para nós, essa é a importância da redução da carga horária. Mas não é só a redução. que contrate mais os profissionais. Certo? Está bom, vamos trabalhar seis horas, seis horas aqui, bota outro profissional mais seis horas, outro profissional mais seis horas, outro profissional mais seis horas. Você não vai ter mais esse problema. Então, o que nós, usuários, queremos é um serviço de qualidade. É um serviço que atenda essa discussão. Para nós, é um orgulho hoje dizer constituímos hoje dois fóruns. Fórum Nacional dos Trabalhadores dos Suas e acabamos agora na Conferência Nacional de constituir, de fato, com 27 estados, o Fórum Nacional dos Usuários dos Suas. 27. 26 mais o DF. O nosso problema era com o Estado de São Paulo, com Paraná e com Brasília e com Goiânia. Faltavam esses quatro estados para nós constituirmos, de fato, o Fórum Nacional dos Usuários dos Suas e os fóruns estaduais. Na conferência, com mais de 300 usuários, conseguimos isso. Nossa próxima meta é reunir Fórum Nacional dos Usuários, Fórum Estaduais dos Usuários com o Fórum Nacional dos Trabalhadores e Fóruns Estaduais dos Trabalhadores dos Suas. Porque usuário sem trabalhador, a política enfraquece. Trabalhador sem usuário, a política enfraquece. Não é usar a mão de obra, não. É unir para cobrar. Para cobrar a melhoria do serviço. Para diminuição da carga horária, mas o aumento do salário. Porque não adianta diminuir a carga horária e o cara ganhar menos e trabalhar em três, quatro cidades, ou três em quatro serviços. Ele vai ficar doente. Quem vos fala aqui, eu nunca acreditei que eu ia ficar. Hoje eu estou com... Como é? Estresse. Eu estou estressado. Isso não é o que eu estou dizendo. Foi os médicos que eu até pedi para me tirar três meses de férias e ir para Cancún. É brincadeira, viu, gente? Mas eu estou estressado porque é muita coisa na nossa cabeça. Imagine um profissional que trabalha de segunda a segunda, todo santo dia. Então, é importante falar para vocês da psicologia, da assistência social. A gente não pode achar que vai resolver o problema do cidadão, da cidadã, da noite para o dia. Isso leva anos, leva meses. E é importante para nós essa parceria dessa discussão, principalmente na psicologia. que tem que desligar, que tem que tirar. Não. E a gente sabe que se o profissional for contra a gestão, ele é exonerado no outro dia do cargo. Ele é demitido no outro dia do trabalho que ele está da entidade. E aí, por isso que a gente fala, essa união com o usuário. Porque aí, quem tem que bater de linha de frente não é o trabalhador, é o usuário. É o usuário que tem que defender aquele serviço. é o usuário que tem que estar lá junto com o profissional que ele gosta. É o usuário. Nós não podemos ser bucha de canhão. Vai haver um despejo agora na Bresser dos barracos. Vocês devem estar acompanhando isso na cidade. Essa semana, nós nos reunimos, trabalhadores, entidades e nós dos movimentos, para dizer para o prefeito Fernando Haddad, ele deu um prazo de dia 21 de botar a força, a guarda municipal para tirar a população de rua de lá. A gente perguntou, o que você está ofertando? Sabe o que ele veio dizer para nós ontem na reunião? Que o SUAS tem que atender. Que o SUAS vai atender. Pena que ele saiu correndo, mas eu peguei a vice-prefeita e disse, vice-prefeita, o SUAS nada é do que nada menos do que um sistema único de assistência social. Cadê a intersetorialidade? Cadê a habitação, a saúde, a educação, o trabalho? O esporte, a cultura? Você joga o problema tudo para a assistência social. Mande para a assistência social. E não é da assistência só social. Esse é um problema da saúde, problema de droga. É problema junto com a saúde, junto com a segurança pública. Não é chegar lá e botar a polícia. Sabe? É chegar lá e fazer um trabalho. Muita gente critica o programa Braços Abertos. Eu elogio muito. Eu acompanhei muito de perto Braços Abertos. os profissionais, o trabalho. Agora, é aquilo que a gente diz. É muita carga trabalhada e as pessoas vão endoecendo. Nós não podemos mais aceitar isso. Não é verdade? Há uma época, e eu falo aqui muito, que nós não tínhamos o psicólogo no serviço da população em situação de rua. nós não tínhamos o profissional. Ele é novo na população em situação de rua. Ele é muito novo. É como eu disse, nós só tínhamos o assistente social. E aí, quando foi, ficando doente, morrendo, acontecendo, ou envelhecendo. Você pode ver que a maioria dos profissionais assistentes sociais hoje que estão na secretaria já estão se aposentando. e você precisa de um cargo de abrir mais efetividade. É essa a nossa discussão aqui enquanto usuário. É essa a nossa forma aqui de trabalhar. Então, assim, nós não somos inimigo do profissional psicólogo, do assistente social. Nós somos companheiros de luta, de trabalho, e queremos um CRAS melhor. Mas, num CRAS que não é o usuário que tem que ir até o CRAS. É o CRAS que tem que ir até o usuário. Essa busca ativa dos profissionais trabalhando junto, psicólogo, assistente social, ir na casa da família ou na rua. E aí, beleza? Está tudo bem? Eu acho que a Ana Bock fala muito da questão hoje do voluntariado que foi numa época. Hoje nós não queremos mais voluntariado. Hoje nós queremos profissionais ganhando bem, trabalhando bem. se ele quiser fazer voluntariado aí, mas na área da assistente social não pode mais o assistencialismo, a caridade. A gente tem que ter rubrica orçamentária. E as categorias determinadas pelo CNAS que sejam cumpridas nacional, estaduais e municipais. Não pode hoje mais a gente aceitar que no CRAS, que no CREAS, que no Centro Pop, que no Serviço de Acolhimento só contrate profissional assistente social e não contrate o psicólogo, não contrate o advogado, não contrate o terapeuta ocupacional, o musicista. A gente tem que lutar por isso, porque são categorias hoje do Sistema Único de Assistência Social. Está lá em resolução. E é essa a nossa briga que você tem que ter uma gana de profissionais para atender se um cidadão e a cidadã. E que não é mais portas e saídas, que é oportunidade, que ali ele possa alcançar. É muito legal quando a gente vê uma família agradecer o profissional. E muita gente, está vendo? Ele não tem que agradecer, tem que agradecer sim, porque foi aquele profissional, aquele olhar, aquela que fez aquele cidadão a ter um olhar digno. Então, quando a gente agradece, não é a puxação, porque fala, está vendo? Está puxando o saco. Nós não estamos puxando o saco. Nós estamos agradecendo porque é importantíssimo quando esse profissional... Eu agradeço muito, eu não agradeço muito o assistente social, não. Eu falo aqui muito, eu sei que tem assistente social aqui. Eu tinha raiva do assistente social, eu tinha nojo do assistente social. Eu tinha. Hoje eu não tenho mais, calma. Eu não tenho mais, eu tenho carinho, eu tenho amor, porque eu estou na área. Mas eu amava psicólogos, psicólogas, porque eles iam com outro olhar, não olhar, a culpa é sua. O profissional do assistente social vinha, primeiro que ele atende assim, pois não, pois não, já é negativo para nós. Olá, como vai? Tudo bem? O que você deseja? A gente precisa ser atendido. E o psicólogo uma vez falou, e aí? Pega aqui na minha mão. Eu olhei assim, falei, eu não gosto de pegar na mão de ninguém, eu tenho medo, que eu não sei o que você está na mão aí, vai que me... Mas é nas brincadeiras que você vai conquistando o usuário. Por mais que você tenha problema dentro da sua casa, no serviço também isso. E a gente sabe quando o profissional está bem, não está bem, está com problema familiar, no modo de falar. Então, para nós, usuário e usuária da assistência social, é fundamental. E eu fui mudando minha percepção também do profissional assistente social. Porque a partir do momento que o Conselho Federal de Serviço Social foi chamando a gente para discutir, o Conselho Regional de Serviço Social também foi chamando, eu acho que essa dá importância. Eu vou falar uma coisa aqui, é um depoimento. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Psicologia tinha uma grande parceria com o usuário. Hoje nós perdemos. Com essa gestão que está lá. Que eu acho que não representa muitos que estão aqui. Mas eu gosto muito dos Conselhos Regionais de Psicologia. Que romperam com o Federal e estão atuando com o usuário de fato na ponta. Minas, Belo Horizonte, São Paulo e alguns lugares. Os Conselhos Regionais estão chamando o seminário, estão chamando discussão. A gente ia muito para Brasília para fazer videoconferência com o CFP. Hoje o usuário não é chamado mais para nada. A gente fez um desabafo lá no Conselho Federal, no Conselho Nacional de Assistência Social. A categoria, ela tem que valorizar a profissão, mas ela tem que também olhar para o usuário, olhar para o cidadão, olhar para a cidadã, e trazer que esse usuário, que essa usuária, não seja seu inimigo, mas que esteja junto com você. Essa semana é a semana da luta antimanicomial. nós estamos aí pelo Brasil porque vai entrar um cara retrógrado que vai montar manicômio e nós não podemos aceitar. E aí não é o assistente social, não é o psicólogo que está falando, é o usuário. usuário que é atendido lá no CAPS, que volta para a sua casa, que volta para o equipamento, que faz autonomia, que vende seus produtozinhos, que está na... Se surtar, ele corre atrás lá do profissional, ele tem o telefone do profissional psicólogo, ele liga para o companheiro, olha, estou com problema, você pode me assessorar? Hoje, até para o zap zap, você conversa com o psicólogo. Eu sei que isso não é bom, mas eu vou encerrando já, mas hoje, até para o zap zap, você conversa com o psicólogo. Mas você marca a consulta ali, você vai ser atendido, isso é importante, é o diálogo, é o olhar desse cidadão e dessa cidadã. Então, é nessa importância que a gente tem que valorizar o usuário, a usuária, estar junto com ele, não usar ele como escudo, mas sim como aliado, mas sim como força. É uma mudança muito grande dessa luta. Então, psicólogos, assistentes sociais, hoje, uma categoria mais fraca nos SUAS é o advogado. Porque a gente vê ainda o advogado como só querer ganhar dinheiro, só atender, enquanto o psicólogo, não. Ele atende o assistente social. Mas hoje, na categoria, a gente está criticando muito o profissional advogado. E nós estamos chamando mais quem? Usa a defensoria pública para atuar com a gente. É nessa área que a gente não pode mais aceitar. Essa rede, ela precisa ser um atendido muito importante. Então, eu acho que vocês, psicólogos, psicólogos, assistentes sociais, têm que puxar isso muito forte. Não é... Eu sei que a desvalorização do salário ainda é muito grande. O piso salarial ainda é muito grande. Isso, quem vos fala, é um usuário que acompanha isso dia a dia. Não é verdade? E nós temos que lutar para a valorização do profissional, sim. Porque profissional cansado, profissional não valorizado, trabalho precarizado. O CRAS vai estar precarizado, o CRES vai estar precarizado, o Centro Pop, os serviços vão estar precarizados. Então, é essa a luta que a gente está fazendo aqui. A luta dos usuários é junto com o trabalhador e com a trabalhadora. Bom encontro e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Anderson. De fato, acho que o Anderson traz as questões fundamentais do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Se, por um lado, a gente tem a faculdade que nos dá suporte, do outro lado, nós temos o usuário, que é para quem o nosso serviço está de fato ali no cotidiano. Eu achei interessante da sua fala a questão de você nos provocar em pontos sensíveis da nossa atuação, que é a saúde psíquica desse profissional na sua área de atuação, no dia a dia, no cotidiano, frente a demandas que surgem e que estão ali para ser trabalhadas, não só do psicólogo, do assistente social, mas também das áreas de apoio, o orientador socioeducativo também. Ele recebe, tanto na proteção básica quanto na proteção especial, quanto na vigilância e monitoramento, diversas demandas, e aí ele tem que lidar com aquilo, ele tem que dar conta daquele trabalho, e muitas vezes isso compromete, de fato, a nossa saúde psíquica, porque isso não é notado, porque quando um profissional adoece fisicamente, isso é muito facilmente perceptível, ao contrário de um problema, de um psíquico que ele vai se construindo ali e sem dar muitos indícios ou sem ser notado, muitas vezes, por pessoas que estão muito próximas. E aí é Clóde, numa situação que pode ocasionar, de fato, aquilo que o Anderson traz na questão da assistente social, lamentável. infelizmente, a gente tem muitas questões, eu acho que vocês conhecem pessoas assim, e, de fato, a gente está para discutir essas questões, para construir propostas, eu acho que ele aponta diversos outros nortes que a gente pretende, inclusive, como continuidade do trabalho, levar para o Congresso, questões a serem discutidas, diretrizes, para que se possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E para que chegue a vocês, aos usuários, e a nós mesmos, que em algum momento também somos usuários da política de assistência das demais políticas. E é só agradecendo, você contribui demais com a gente na representação de todos os usuários, eu acho que fez muito bem. Obrigada mais uma vez. A gente queria, pensamos em uma rodada de questões, a gente não tem muito tempo, mas três perguntas, três perguntas, frente às questões trazidas aqui pelo Anderson, para que a gente possa... Oi? Então, alguém tem algum questionamento? Se puder vir até aqui. Oi? E aí, de casa também, o pessoal que está assistindo de casa, do trabalho, do celular, do carro, enfim, vou falar de novo o endereço, para aqueles que quiserem mandar pergunta, crpwebtv arroba crpsp.org.br Oi, gente, com licença. como a gente está transmitindo online, para as pessoas poderem ouvir o que vocês falam, é preciso falar no microfone, e até para ficar gravado, que esse material vai ficar à disposição também para a gente replicar. Então, eu pediria que, se alguém quiser se manifestar, precisa se manifestar aqui no microfone ou mandar por escrito para a gente rapidamente poder colocar. A previsão é que a gente, às 10h30, tivesse já ido para os grupos. Como a gente atrasou um pouquinho, mas não vamos prejudicar os trabalhos nos grupos. A gente seguiria até às 11h, e às 11h a gente se dirige para os grupos. Tudo bem? Mas, para que vocês possam se manifestar também já nesse primeiro momento, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Temos já uma pessoa. Mais uma ou duas? Porque a gente faz uma rodada, passa de volta a palavra para a Flávia e para o Anderson. mais alguém? Enquanto a Rosário vai se manifestando, se mais alguém quiser, já se candidate, já venha se posicionar aqui, por gentileza, para a gente poder fechar a rodada. Obrigada. Deixa eu te cumprimentar esse rapaz. Bom dia. Meu nome é Rosário Ferreira, da formação em psicologia. Atualmente, eu estou coordenando um serviço de medidas sócio-educativas em meio aberto lá em Guarulhos. A gente até tem a equipe aqui, o César, a Simônia, a Karina, que vão apresentar um trabalho depois. E vão falar muito sobre isso aí, viu, Anderson, o que você falou. E, assim, primeiro, parabenizar o Conselho Regional de Psicologia, o Núcleo sobre a Ciência Social, o Fórum Estadual dos Trabalhadores dos Suas. São essas forças políticas, e agora o Fórum de Usuários Trabalhadores dos Suas, forças políticas superimportantes para pautar essa discussão da assistência e do papel da psicologia. E, nesse serviço que o pessoal vai apresentar, a gente vai falar disso aí mesmo, viu, Anderson? Do papel do psicólogo e da psicóloga na mediação desses processos dentro da política pública, seja na gestão, seja na execução dos serviços. E a gente vai falar muito, o grupo vai falar muito sobre a importância desse acolhimento e dessa escuta pautada nesses princípios de direitos humanos, nos princípios éticos, nessas diretezas que a política põe muito bem. E aí não dá para fazer esse trabalho se não fizer um diálogo com as outras categorias profissionais dos Suas, conforme está lá na Resolução 17-2011, que você falou muito bem, e, principalmente, nessa relação no diálogo com os usuários e com as usuárias. Então, assim, só reafirmar, parabenizar você pela fala que você traz para a gente e provoca a gente sobre tudo isso e do quanto que a gente tem de sofrimento psíquico nesses territórios em função das vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, desse sofrimento psíquico é do usuário, é dos trabalhadores também, e que a gente tem que estar se fortalecendo sempre. Então, a gente vai falar disso, que o processo de acolhimento, de escuta, e esse diálogo constante com a equipe, com os usuários, é ele que vai realmente fortalecer o trabalho. E a gente se entender nessa relação igual que você colocou mesmo, de igualdade de direitos, uma relação horizontalizada. E as gestões precisam falar sobre isso também. Gestão mais horizontalizada, mais participativa, mais transparente também. Isso só dá para fazer no conjunto, no coletivo com os usuários. E no território, dialogar na rede, dentro da discussão da intercentralidade, que você traz muito bem. Então, mais de reafirmar, isso e trazer isso para a nossa discussão. E a formação, ela precisa estar também trazendo essa discussão para dentro da universidade. Trazer usuários e usuárias para fazer essa fala desse lugar, que é do sujeito de direitos, do cidadão, que precisa estar se posicionando. Então, mais sobre isso, fortalecer e fortalecer essas forças políticas. E aí já vou falar para o pessoal aqui que a gente está lá com esse grupo. Esse grupo vai levar a discussão do NAS e do Fórum Estadual dos Trabalhadores do Sul lá para Guarulhos esse ano. na questão do serviço de medida sócio-educativa. A gente está com uma pauta que é terrível também do quanto a gente criminaliza, judicializa e patologiza a população. Então, Anderson, parabéns. Eu peguei no final a fala da Ana Bock, mas sei que a questão da concepção é a mesma. É essa visão de mundo que pensa uma sociedade melhor com esse coletivo que são os trabalhadores, os usuários e os gestores e conselheiros da assistência. Então, parabéns também ao pessoal que está organizando e parabéns, Anderson, pela sua luta. E fale bem mais para a gente sobre o que a gente tem que realmente está mudando do ponto de vista da nossa atuação nessa relação que tem que ser mais horizontalizada mesmo. E a gente precisa ouvir mais vocês. Parabéns. Muito obrigada. Oi, oi, funcionou. Já temos outro. Colegas, quer se manifestar? Então, oi? Não, está livre. Ninguém se manifestou querendo falar. Mais alguém? Além da Nayara? Anderson, parabéns. Nossa, que fala fantástico. Queria só reforçar, de novo, essa amostra é um espaço que precisa ocupar os serviços, as gestões, os conselhos e aí fazer um chamado para os trabalhadores e para os usuários para estarem juntos reivindicando dentro dos planos municipais e aí que eu tinha esquecido de falar do plano estadual que está sendo construído agora. É um plano estadual 2016-2019 e a gente encaminhou um documento para a Secretaria Estadual reivindicando também esse espaço muito em função da participação do Juari. Sempre falou muito disso, que essas mostras são importantes para dizer da experiência, mostrar e fortalecer o trabalho que não é só do psicólogo, mas também todos os trabalhadores e dos usuários. Então, a gente precisa, na construção dos planos municipais, quem estiver acompanhando nos conselhos e nos espaços, nos fóruns de trabalhadores, bater muito nessa tecla porque eu acho que isso é uma das coisas que vai fortalecer. Então, só para lembrar que estamos aí na construção do plano estadual, a gente também está reivindicando, pedir para os fóruns de usuários e para os trabalhadores, acho que não precisa ter nenhuma entidade oficial para fazer isso, pode se manifestar diretamente para a Secretaria, para o Conselho Estadual, enfim, reivindicar esses espaços de valorização mesmo da nossa experiência, de troca, que seja mais horizontal, que seja participativa. Faço aí esse pedido também diretamente para você e parabéns. Fantástico. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Mauri. Eu sou de Panorama, sou psicólogo no interior de São Paulo. Trabalho, estou cumprindo o aviso em uma instituição de abrigo de crianças e, recentemente, comecei na diretoria de assistência da minha cidade. A minha dúvida é quem eu procuro em relação a... Às vezes, a criança foi desabrigada, e simplesmente por uma determinação judicial, porque o ECA prevê que a criança tem que estar com a família. E essa criança, a família não tem estrutura, e essa criança vai, e também não vai ser benéfico psicologicamente para ela. E a questão é quem eu procuro para eu... Porque o juiz, muitas vezes, os juízes, os promotores, eles não pedem a nossa opinião como técnico da instituição para saber como vai ser a saúde da criança. Recentemente, uma criança foi desabrigada lá onde eu trabalho, e essa criança ficou internada porque ela teve uma rejeição da mãe, e aí a gente já tive que me deslocar da cidade onde eu trabalho, ficar nessa outra cidade, acompanhando essa criança, porque ela não tinha vínculo com ninguém e não sentia vontade com ninguém. E eu me senti um pouco que oprimido, diante da situação, porque, como técnico da instituição, a gente não pôde dar o nosso parecer. E, quando eu vivencio uma situação dessa, há quem procurar? Como eu saí de uma situação dessa? Eu estou vendo que o usuário, no caso do abrigo, ele está sendo ali, perdendo os direitos dele, ele está sendo prejudicado da sua saúde emocional, e eu me senti amarrado e não sabia o que fazer, porque foi uma determinação judicial, não foi minha. nem pediram, na verdade, a opinião dos técnicos da instituição. Oi, oi. Para a gente fechar essa rodada, e aí a gente ouvir as considerações de vocês e a gente organizar a saída para os grupos onde vão ser relatados os trabalhos. Bom, essa é uma situação que é muito discutida, ela é muito angustiante do técnico que atua nas duas proteções, tanto na básica quanto na proteção especial, porque, geralmente, nas audiências públicas de desacolhimento, a gente tem um representante, aqui em São Paulo, estou falando do município de São Paulo, onde, por atuar no CRAS, e o CRAS, em algum momento, esteve junto com o CREAS, na SAAs, e também, assim, por fazermos parte da mesma política, a gente conversa e conhece essas angústias. Então, vai à escola, na audiência, vai o juiz, vai... E aí, é decidido pelo desacolhimento, porque, naquele momento, o juiz entendeu que seria o mais benéfico para o usuário, para aquela criança. Mas, no geral, esse não é o entendimento do técnico da psicologia, esse não é o entendimento do CCA, do centro de criança, onde aquela criança está inserida. Mas, assim, por uma questão técnico-burocrata, por uma questão, não sei se de espaço, isso é muito comum. E aí, assim, eu já vi pessoas, técnicos, saírem desolados, chorando de dentro da sala, porque percebe que aquela família não tem estrutura para receber aquela criança. Não tem condições, às vezes, financeiras, e não tem o suporte necessário do Estado. Então, assim, eu entendo, assim, a sua angústia, compartilho dela, os colegas da assistência também, os gerentes de CCA, eles veem... E aí, o que a gente faz? Essa é uma pergunta que ainda é uma incógnita. Particularmente, nesse momento, eu não tenho uma resposta que possa nos acalentar nesse sofrimento. Mas eu acho muito pertinente a sua questão. Eu acho que é três colocações, uma pergunta e mais três colaborações. primeiro que o usuário não pode ser objeto de pesquisa da academia. Eu sou contra essa discussão, eu já disse isso. Nós não temos... Ah, vou estudar você. Eu odeio quando falam que vai estudar. Falo que o objeto está aqui. Você tira daqui, bota ali, bota lá. E eu odeio isso. Então, eu acho que a academia está na hora de estar mais na rua. Principalmente a questão de serviço social, estudo de assistente social e psicologia. Essas áreas têm que estar mais na rua. Porque aí você traz para dentro da universidade um outro olhar. Eu gostei muito quando a Rosário fala para o usuário ocupar aqui. Isso é fundamental, importante. O que eu estou fazendo aqui não é uma palestra, é uma aula. Para mim, isso aqui é uma aula. De dizer da vivência do usuário, é uma aula. Que vocês vão levar para dentro e vão falar, não, devo trabalhar desse modo, eu não devo trabalhar. De que modo que eu vou atuar? Não é verdade? E muitas vezes a gente acha que o cidadão ou a cidadã tem que ir no CRAS. E eu digo errado. O CRAS tem que ir até o cidadão. Está na hora de criar a CRAS itinerante. Está na hora de ter os CRAS circulado por esse Brasil. As experiências da Lancha me fazem muito um olhar. Eu, enquanto conselheiro nacional, eu estava vendo no Espírito Santo, na última reunião descentralizada do CNAS, o povo não ia no CRAS, numa cidadezinha do Espírito Santo. Eles falaram, mas o que está errado com o meu CRAS? A gestão perguntou, o que está errado com o meu CRAS? Por que o povo não vem aqui? Ela criou uma van do CRAS itinerante. E o CRAS começou a ir na comunidade. É essa a discussão. Por que eu não vou lá acessar o Cade Único? Porque eu não sei o que é o Cade Único. Cade Único, para mim, é uma palavra enorme. Então, está na hora de eu ir lá e explicar, olha, esse é um cadastro da assistente social, para você ter direito ao Bolsa Família, para você ter direito ao BPC, para você ter direito à isenção na universidade, na luz, na água, no que você... Então, indo a esse cidadão e explicando para esse cidadão, você vai parar de ser cartorial, de ficar atrás de uma mesa esperando o usuário chegar. Então, acho que isso que a Rosário nos traz é fundamental, importante para vocês, estudantes aqui de psicologia. eu sou objeto de pesquisa de 20 teses, mestrado, doutorados, e sabe quantas teses eu recebi? Cinco. Depois não tem mais um retorno. Eu não vou lá na biblioteca da universidade procurar quem me escreveu, porque eu não tenho acesso à biblioteca da universidade. Então, está na hora de a gente fazer o inverso. Eu acho que isso que a Rosário traz é importantíssimo. É vocês usarem o CEPOP, essas coisas, para levar essa troca para o usuário. Nesses encontros, e a Nayara colocou muito bem claro, tem que ser dentro do equipamento também. Tem que ser dentro do equipamento. Essa reunião aqui tem que ser dentro do Centro POP, do CRAS, do CREAS, do profissional, do estudante, conhecer a realidade do cidadão e da cidadã, do trabalhador que está mais de 12 horas trabalhando, porque aqui é bonito, mas lá na prática é horrível, é arrepilante, é assédio moral, é assédio sexual que as pessoas sofrem. E, principalmente, não é porque não é meu chefe, mas o usuário também sofre isso. Se você não fizer, vou te desligar. Se isso acontecer, você não vai fazer. Então, é importante isso para nós. Então, eu falo muito da troca da academia com o cidadão e com a cidadã. Eu não sou objeto, eu sou cidadão, sujeito de uma pesquisa que quer um retorno, que precisa desse retorno, para depois mostrar, olha que material. Eu estou com umas aí muito boas. Eu pego umas também que eu nem leio mais, nem quero mais. Um dia, uma psicóloga é a favor do manicômio. e nós debatendo não foi esse aí. Mas, olha, foi até sair estrela, eu e ela. Mas eu falei para ela, você, eu vou te denunciar o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Ela pode denunciar o dia. Raio que o parto. Eu falei, tá bom, então. Não quero mais papo com você, não. Entendeu? E é essas discussões que a gente vai trabalhando. Agora, cadê o companheiro que falou? Primeiro, companheiro, existe um... a justiça é falha. Existe uma falta de diálogo com os serviços e com o poder público. Existe uma judicialização do trabalhador muito grande. E o Supremo, os órgãos de justiça estão judicializando o profissional. E isso nós não podemos mais aceitar. Eu não conheço um promotor, um juiz que conhece a rede de assistência social. Que vai lá conversar com o profissional e saber o que tem e o que não tem para antes de tirar da família e colocar em algum lugar. De vai lá na comunidade ver a situação e judicializa o senhor governador a pagar uma pensão para aquela família antes de tirar o filho ou a filha. Eu não conheço isso. Aí a gente faz o profissional, o psicólogo, o profissional, o assistente social, o profissional outro a desvincular a família. não pode mais. Hoje eu vou falar para vocês. Eu não deveria estar falando isso, mas eu vou falar. Eu venho da última classe. Hoje eu não sou classe A, nem B, mas eu sou a C. Essa classe que falou que subiu. Não é verdade? Eu moro num prédio de 30, 60 famílias. onde eu vejo situações ali mirabolantes. Mirabolantes. Mas eu não cobro da família, eu cobro do poder público. Eu ligo para o subprefeitura da cidade Tiradentes, eu ligo para o CRAS da cidade Tiradentes. No prédio onde eu moro, e não é falando não, eu tenho, no meu prédio vai um psicólogo, um assistente social, toda semana acompanhar as famílias que participam do CRAS. eles chegam com uma plaquinha lá, batem na porta, e aí, está tudo bem? Como é que está? Um dia eu me escondi dentro do banheiro, só para ver o atendimento. Eu me escondi mesmo, não fala que eu estou aqui não, pelo amor de Deus. E a minha ex-companheira não falou, mas eu vi o atendimento. Eles chegam com a plaquetinha, e aí, está tudo bem? As meninas estão na escola, como é que está o dentista, como é que está isso? Olha que coisa legal. Antes de você tirar o filho ou a filha da mãe, do vínculo familiar, não é importante que conheça a realidade de campo. E aí, a judicialização é muito... Eu estava no encontro dos trabalhadores, lá no Rio de Janeiro, onde eu vi trabalhadores trazer ordem de prisão. Porque ele não quis desvincular ou atender a família do modo como a justiça determinou, ele foi dado ordem de prisão para esse trabalhador. que lugar é esse, gente? Que país é esse que judicializa o trabalhador e a trabalhadora e não cobra uma política ou uma oferta melhor para atendimento do cidadão e da cidadã? Sei lá, porque pegou fogo na favela ou porque o pai ou a mãe bateu. Cadê o profissional, psicólogo? Então, vamos fazer um trabalho de reinserção dessa família. Se o pai e a mãe não querem mais, mas que lugar que a gente possa colocar essa criança então, dignamente, que ela possa gerar outro vínculo familiar? Então, acho que é esse é o olhar. A gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente não pode mais aceitar essa questão da judicialização, de a justiça sem conhecer o Cras, o CREA, o Serviço de Acolhimento, ir lá e determinar que tire, que faça que o profissional faça o rompimento familiar. É nessa discussão que nós estamos fazendo, sabe? É nessa proposta que nós estamos trabalhando, entendeu? Uma coisa eu quero dizer e é fundamental e importante, né? Eu sou contra, contra, e as pessoas não me conhecem e eu vim disso, a mendicância, a esmola, ah, não, eu estou dando porque eu vou para o céu, eu estou tirando porque eu vou fazer isso. Está na hora da gente ter um serviço de qualidade, um serviço público, de oferta de qualidade, né? Um serviço de atendimento para criança, para adolescente, né? Que ela possa entrar e sair como cidadã, estudada, trabalhada e voltar. Eu não tenho pai nem mãe, mas eu jamais, eu não tive pai nem mãe, eu jamais vou deixar de minhas filhas ir para um orfanato, porque eu sou separado da minha ex-companheira, a gente convive no mesmo espaço, mas o vínculo familiar continua, o nosso vínculo familiar vai continuar, porque ali não é os meus filhos que têm que pagar por isso. Então, a gente precisa também fazer um projeto socioeducativo de como trabalhar com essas famílias, do aceite ou não aceite. Então, é nessas metodologias. Gente, eu queria encerrar fazendo um convite. dia 24 de dezembro, a gente vai fazer o Natal Solidário da população e é o meu público que eu vivi mais de 20 anos e hoje saí da rua e não estou nela nisso. A gente vai fazer o Natal Solidário na Praça da Sé. Mas nós não vamos dar comida na Praça da Sé, não. Nós vamos dar cultura, artesanato, atividade, pessoas que quiserem lá vão ter tendas atendendo a população de rua. E elas vão fazer cartão de Natal. Então, já tem um grupo da assistente social que vai atender, já tem defensoria que vai estar lá atuando, já tem psicólogos que vão estar lá com a gente. Mas não é para atender, não, psicologicamente, não. É para estar a gente trabalhando junto com essa população. E o almoço vai ser servido na quadra dos bancários, 2 mil refeições com mesa, cadeira, dignidade e respeito. Não podemos tratar a população de rua como porco, dar comida na rua e achar que está tudo bem. Não podemos achar que o cidadão não precisa de uma política. Então, a nossa política é, de fato, nós somos em parceria com a Esmades, em parceria com os direitos humanos, em parceria com a saúde. A prefeitura está dando não. Está garantindo de direito palco, shows, artistas, tudo lá. Então, eu convido a todos vocês para o dia 24 de dezembro, o dia inteiro na Praça da Sé. Natal solidário da população de rua. Agora eu não lembro mais o tema, eu esqueci. Legal. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos vocês. A gente vai para a próxima etapa, mas antes eu quero também te entregar o livro aqui. Eu não sei ler, mas eu vou ler. Ah, sabe. Eu sou muito piadista. Bom, a gente desfaz então a mesa e seguimos para os grupos. Certo, Juari? Oi, vou passar as orientações. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Anderson, pelos elogios e pelas críticas. vou contar uma coisa para você, Anderson, psicólogo. Ele é bastante questionador, não é? Muitas vezes a gente se vê em maus lençóis, porque o pessoal fala, ah, vocês ficam questionando muito. Mas é isso que, para alguns, é a nossa vulnerabilidade e é o nosso ponto forte, porque é a partir da pergunta que a gente começa a buscar outros caminhos. Então, não fiquem preocupados e preocupados. Eu acho que o Anderson falou algumas coisas importantes. Porque, ao fazermos, nós também, em alguns momentos, vamos merecer, sim, o reconhecimento. E muitos de vocês também devem receber esses reconhecimentos. E que nós não devemos nos acomodar. É isso que é importante. A gente tem de continuar avançando e é por isso que nós vamos fazer agora as atividades de relatos das experiências que dezenas de colegas aqui se apresentaram para fazer. A gente vai se deslocar daqui para o bloco B, o bloco de aulas. As salas estão identificadas. No segundo andar do bloco B. Vai acabar saindo todo mundo junto aqui. Vai ter o pessoal que vai mais devagar, o pessoal que vai mais rapidinho. Mas eu queria apresentar para vocês as pessoas que vão coordenar e aí vocês pegam como referência. Muitos de vocês já fizeram uma assinatura no grupo que vocês queriam acompanhar. Então, a sala 1 está com a Jaqueline. A Jaqueline, identifique-se, por favor. Jaqueline, por favor, levante-se para o pessoal te ver. A Jaqueline estará colaborando com vocês lá na sala 1. Inclusive, está com a camiseta do Fórum Nacional dos Usuários e das Usuárias do SUAS, que o Anderson comentou. Isso aí, a gente tem de ajudar a divulgar, levar para os nossos trabalhos que existe esse fórum, essa articulação. a sala 2, ela está com a Adriane, a gente está verificando se, como teve uma baixa presença de pessoas para participar, a gente está pensando em distribuir nas outras duas salas. Na sala 2, tínhamos três experiências para apresentar, então, talvez a gente aproveite melhor valorizando essas experiências nos outros grupos que tem mais gente para participar. Mas vai depender um pouco desse movimento para as salas agora. que é a Adriane, se eu peço que vocês se identifiquem. A sala 3 é o Agnaldo, que vai coordenar. Cadê o Agnaldo? Aqui na frente. A sala 4, o Alexandre. E a sala 5, o Fernando. Somos todos colegas que compomos o núcleo e lá na sala o pessoal comenta um pouquinho sobre o núcleo. A ideia é que as pessoas possam apresentar, tem aproximadamente entre 10 e 15 minutos. Após a atividade do grupo, só um instante, por gentileza, nós vamos fazer o intervalo direto para fazer o almoço, a refeição. E a ideia é retomar aqui no saguão e no auditório a partir das 2, 2 e 15. Está legal? Se houver algum reajuste, a gente vai passar nas salas avisando em relação ao horário. Porque também temos os painéis que estão aqui na saída para que nós possamos conversar com os autores e isso vai ficar no período da tarde. Vai ficar aproximadamente das 2 e pouco até as 3 horas, que é quando a gente se reúne aqui para fazer os relatos dos grupos, dos painéis e fechar a atividade de hoje da mostra. Muito obrigado e até os grupos. Vamos retomar a continuidade da mostra. Queria saudar o retorno de vocês todas e todos e também os colegas que podem estar acompanhando pela internet, se alguém quiser até dar uma dica no serviço. A transmissão continua ativa e por isso, inclusive, precisaremos nos manifestar sempre no microfone para que os colegas possam acompanhar o que a gente está colocando aqui. A parte da tarde era composta primeiramente pela presença ali na parte externa com os painéis, conversando com as autoras e com os autores. Creio que tenha dado muito certo, queria parabenizar as pessoas que fizeram os painéis. isso demonstra não só o compromisso, mas também os cuidados que a gente tem de ocupar, os vários modos de nos comunicar e que a gente ainda vai poder avançar daqui por diante. E agora vamos ter essa atividade que a gente chamou de fórum. Para compor aqui a mesa, para a gente fazer mediação, eu quero convidar a colega que ajudou e colaborou profundamente para que a gente conseguisse esse espaço e estivéssemos fazendo isso aqui hoje no Instituto de Psicologia, que é a Mariana Prioli Cordeiro, professora aqui da casa. Queria convidá-la para ocupar aqui a mesa. A graduação da Mariana é pela Universidade Estadual de Londrina, em 2004, mestre doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, realizou estágio doutoral na Universidade Autônoma de Barcelona, no Departamento de Psicologia Social e pós-doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, aqui mesmo. Atualmente é professora do Departamento de Psicologia Social e do trabalho aqui do Instituto de Psicologia da USP. Tem experiência na área de Psicologia atuando principalmente nos seguintes temas, Psicologia Social, Metodologia, Teoria Ator-Rede, Estudos Sociais da Ciência, Abordagens Pós-Construcionistas e Políticas Públicas de Assistência Social. Muito grato pela presença e pelo que você fez para a nossa realização da mostra até agora, Mariana. Bom, primeiramente... Júlia, sou eu que agradeço o convite e para mim foi uma honra poder participar dessa primeira amostra metropolitana de práticas da Psicologia na Assistência Social. Acho que tem sido hoje um momento muito bacana de debate, de compartilhamento de experiências. A gente tem que trocar... Eu tenho ouvido, para mim, está sendo super interessante ouvir profissionais que estão atuando nos SUAS, contar um pouquinho sobre essa experiência. Acho que é um espaço muito rico de troca de experiência e de construção conjunta de conhecimento sobre o que tem sido feito, como é que a psicologia tem ocupado esse espaço nos SUAS. Como é que a gente tem transformado diretrizes tão gerais como as que estão na política em práticas concretas de intervenção. Então, eu fico muito contente de estar participando desse momento e é muito bacana que esteja acontecendo aqui na USP. Tem alguns alunos daqui do Instituto que estão presentes. Então, é muito bacana poder estar acontecendo e trazendo essa discussão aqui para o Instituto de Psicologia. Então, agradeço o convite e a oportunidade de estar participando desse momento. Queria parabenizá-los a todos que estiveram envolvidos na organização. Acho que é um evento extremamente importante para a discussão sobre a inserção da psicologia na assistência social e acho que está sendo superou as expectativas acho que de muitas pessoas com as quais eu convertei. Então, eu queria parabenizá-los por isso. Obrigada. Nossa tarefa aqui da Mariana e a minha não vai ser moleza. Nós, na verdade, não vamos palestrar. Nós não seremos aqui as pessoas que vão compartilhar os próprios conteúdos. Nós vamos mediar o debate. Mas, por isso, justamente, é que não será moleza que haja vista toda a temática e todos os debates que já rolaram desde de manhã, sobretudo nos grupos, muitas coisas levantadas. Então, nós não vamos ocupar tanto espaço assim. Nós estamos organizando a dinâmica da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos ouvir uma contribuição a respeito de um pequeno mapeamento, um diagnóstico, digamos, numérico, da presença da psicologia e dos serviços de assistência social aqui na região metropolitana. Então, algumas características. Então, uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos para que isso seja apresentado e que todos nós saibamos. E, depois, nós vamos ouvir mais um relato resumido, uns 5 minutos, mais ou menos, para cada um dos grupos de trabalho. Então, aquelas pessoas que foram coordenadoras, ou talvez mais alguém do grupo, vão relatar para a gente socializar o que foi debatido, se teve alguma proposta, algum ponto polêmico que a gente deva esmiuçar nesse momento. E aproveitar esse tempo que nós temos ainda, até as 5 da tarde, para continuar o debate e aprofundar aquilo que nos grupos a gente comentou, da perspectiva. Quais são as nossas perspectivas para a psicologia, perspectivas para a política de assistência social. Então, enfim, para a gente começar a colocar as nossas expectativas, os nossos desejos e as nossas disposições para fazer essas transformações. Então, aqui, vou passar a palavra para o Edson Ferreira Dias, nosso colega que é técnico do nosso Crepop, que foi apresentado aqui pela manhã já pela nossa convidada Ana Bock, contando um pouco a história dessa criação, e um dos atuais motivos de existência do Crepop não é só para produzir o documento, fazer aquelas pesquisas, mas também colaborar, produzir outras informações, inclusive, neste caso, a partir de um dado que a própria política de assistência social produz, que são os dados do Censo Suas. Então, vou passar a palavra para que o Edson apresente esse trabalho que ele e a equipe do Crepop aqui de São Paulo produziram. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É muito bom mais uma vez estar falando um pouco do Crepop, do que a gente faz no centro de referência. Acredito que, pela manhã, a Ana Bock deve ter expressado e falado, contado um pouco até do histórico do Crepop, que vem desde 2007 fazendo pesquisas. E, em São Paulo, no CRPSP, a gente procura fazer um uso do Crepop como recurso de gestão. Então, para além das pesquisas, o Crepop contribui com a ação dos conselheiros, dos núcleos e todas as ações que o CRP está atuando e produzindo. E, com isso, hoje, a convite do Juari, eu vim apresentar um... Na verdade, como ele já iniciou, é um pequeno exercício de um desejo que o CRP tem, que é mapear onde estão esses psicosos que atuam em determinadas políticas. Então, desde o começo do ano, a gente veio mapeando, procurando, então, a gente ficou centralizado entre saúde e assistência social, que é onde a gente consegue encontrar os dados um pouco mais de facilidade, já estão sistematizados por órgãos do próprio governo. Então, a gente começou um pouco a fazer o trabalho em cima desses bancos de dados que já existem. E a proposta é, é claro, poder usar esses dados que existem das instituições governamentais e cruzar com as informações da psicologia, com as informações da política pública, para poder ter um diagnóstico, apontar, quem sabe, indicadores para ver o avanço e a melhoria do trabalho da psicologia nas políticas públicas. Bom, dado isso, eu quero apresentar para vocês um recorte, o Juari pediu para a gente fazer um recorte sobre a região metropolitana. O Censo Suas de 2013, ele já tinha aceito feito o levantamento, os questionários que foram lançados, talvez até alguns de vocês devam ter respondido, e já, e no ano passado, saíram os resultados. Então, o maior banco de dados que a gente tem para poder trabalhar são esses. Em 2014, também já houve outro levantamento, então, a cada ano está havendo levantamento com os profissionais da assistência social. e os de 2014 ainda não saiu o resultado, e os de 2015 ainda estão no processo de fechar essa coleta de informação. Então, nossa ideia, acredito que esse ano não dá mais, mas para o ano que vem, que, inclusive, é um dos pedidos do núcleo de assistência social do CRP, que é a gente também conseguir fazer um comparativo entre 2013 e 2015, a partir desses dados que a gente já levantou, para poder ver como a política de assistência social e a presença dos psicólogos em alguns serviços tem avançado ao longo desses dias. Bom, começando, eu queria dar crédito também a uma pessoa que não está aqui, que é a minha estagiária, a Érica, ela que foi bem responsável para a maioria de se simatizar esses dados, essas coisas meio chatas que estagiário acaba fazendo. E eu gostaria muito que ela estivesse aqui, só que ela teve um contratempo, não pôde vir, ela estaria apresentando junto comigo. Mas foi, grande parte desses dados foi o trabalho dela lá nas planilhas de Excel montando isso aí. Bom, eu vou ter que virar um pouco aqui, tá? Pode ser. Então, como eu estava falando, documento reúne os dados que correspondem à realidade em quatro tipos de serviços do SUA, submetidos ao Centro SUS 2013, enfatizando a atuação de psicólogos em cada um deles, considerando a divisão por subsede do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós temos, foi apresentado nos 10 anos de assistência social, isso, num outro evento que nós tivemos, a gente conseguiu colocar um panorama bem mais amplo com relação a esses serviços no Estado inteiro. E é que hoje eu vim trazer os dados a respeito da subsede, com recorte metropolitano, como foi solicitado. Então, que os municípios da subsede metropolitana de São Paulo e as suas drades correspondentes. Então, essa divisão aqui são os municípios da subsede de São Paulo. Então, o CRP, para quem conhece as atividades do CRP, é dividido em subsedes e não necessariamente ela corresponde à divisão das drades. Então, numa subsede você vai ter a presença de mais de uma drade para o setor e isso em todas as subsedes. Então, aí aqui você tem Taboão da Serra, Suzano, São Paulo, Santo Isabel, Poá, Osasco, Mogi das Cruzes, Mariporã, Itacoca e Setúbal, Guarulhos, Guararema, Ferraz de Vasconcelo, Biritiba e Mirim, Arujá. Então, esses são os municípios que fazem parte do nosso recorte das subsedes do CRP. E aqui as drades correspondentes, a Grande São Paulo Oeste, Leste, Grande Capital, Norte. E vocês percebem que aqui a gente não tem... Opa! Estou para frente. A gente não tem sul, não é? Então, vou adiantar aqui. Relação dos municípios correspondentes das drades metropolitantes de São Paulo. Então, na Grande São Paulo Oeste nós temos 10 municípios, na Norte 6, na Capital 1, na Grande São Paulo Oeste 15, com um total de 32. E aí a divisão em gráfico, em tabela, para facilitar a visualização. Os seguintes slides correspondem a dados coletados do serviço do CRAS, CREA, Centro Pop e Unidades de Acolhimento, identificando a quantidade de municípios da subsede de São Paulo, população total da subsede, relação da população com municípios com serviços, a quantidade de serviços que a subsede compõe, e a quantidade de psicólogos e a divisão da quantidade de psicólogos por mil habitantes. Essa divisão por mil habitantes acabou sendo um pouco arbitrária, porque nós não temos ainda, estamos levantando, fazendo alguns dados, procurando algumas referências teóricas que nos dêem base para poder continuar fazendo essas comparações, mas a gente copiou um pouco isso de um relatório que os médicos fizeram. Então, um médico para cada mil habitantes. Então, a gente pegou a mesma proporção e colocou um psicólogo e foi fazendo as comparações a cada mil habitantes. É claro que, como eu falei, ainda precisamos fechar direitinho o que seria o ideal nas políticas públicas, em determinados serviços, quantos psicólogos para X tanto da população. E aí poder comparar se realmente um município ou um setor ou uma região está sendo atendida, tem serviços de qualidade e de atendimento ali. Vamos lá. Então, aí a gente começa a brincar um pouquinho com a questão dos números. Então, você tem município, como a gente já apontou, tem 15, aí a população, dados do IBGE atualizados, 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas, a população com os municípios, aí diminuiu bem pouco, e a quantidade de serviços sócio-assistenciais recenseados na subsede. Então, ao todo, CRAS, CREA, tal, nós temos 103 serviços nesses 15 municípios. Ah, é CRAS, perdão, do CRAS. E aí você tem 103 CRAS e 97 psicólogos. A gente já começa a perceber que tem mais CRAS do que psicólogo atuando no serviço. E aí, se você for levar, aqui seria um número bem quebrado, 00000000, vírgula alguma coisa. Então, se você for levar isso para aquela divisão que eu estava tentando fazer, de um psicólogo para cada mil habitantes, então seria 97 psicólogos. Uma população de CRAS aqui que pega os municípios, então, seria 14 milhões de pessoas, então, é muita gente, muita coisa. Aí a divisão em tabela para facilitar a visualização. Então, município, quantidade de serviços, quantidade de psicólogos. Aí aqui o centro pop, é bem proporcional, você tem sete serviços e dez psicólogos. É proporcional no sentido de que, eu até ouvi algumas pessoas comentando lá fora, nessa comparação entre serviços. Você vê o CAPS funcionando minimamente bem, você vê o CRAS funcionando, aí você olha para o centro pop, é um descaso, não tem investimento, não tem incentivo nenhum. E essa realidade, esse número bem pequeno, se reflete no Estado como um todo. se eu não me engano, no outro relatório que a gente fez, a gente identificou 24 centros pop no Estado de São Paulo inteiro. O ideal é a gente conseguir fazer o cruzamento da quantidade da população de rua no Estado de São Paulo, a quantidade de psicólogos para poder chegar nesse número com uma maior precisão. E ver se essa política ou o efeito que essa política tem ou o não efeito que ela tem no nosso território. Então, seriam essas informações. Aqui a gente tem os dados em tabelas. Aqui os centros de acolhimento. Então, 301 serviços, 282 psicólogos. Então, você tem 0,01 psicólogo por meio habitante pensando nessas atividades dos centros de acolhidas. E aqui o CREAS. A quantidade de serviços relacionados nessas regiões dos 15 municípios são 24. E aqui é o único dado que apresentou uma quantidade maior de psicólogos do que o próprio serviço. E aí o dado, um gráfico para facilitar. E aqui a tabela como um todo. Então, a quantidade de serviços das subsedes, da subsede, 103. A quantidade de psicólogos trabalhando, 97. Aqui 7, aqui 10, 301, 284, 24, 132, com um total de 435 serviços. E, se você parava para pensar, quantos psicólogos, talvez vocês pergunte, então, vamos pensar agora na região metropolitana, nas atividades da região metropolitana, nas atividades do CRP na região metropolitana, na sua subsede. Então, a gente tem 521 psicólogos atuando nesses quatro serviços. CREAS, Centro de Acolhimento, Centro Pop e CREAS. Lembrando que a gente está trabalhando com uma população de aproximadamente quase 15 milhões de pessoas. Então, você tem 521 psicólogos atuando na assistência social para essa população gigantesca. No primeiro, no outro relatório, que, inclusive, pode ser disponibilizado para aqueles que queiram, a gente começou iniciando uma comparação entre o psicólogo e os demais trabalhadores de outro serviço. Então, claro que há uma proporção muito grande. Mas, se eu não me engano, saiu um pouco da memória agora, mas a presença do psicólogo no serviço, como um todo no Estado de São Paulo, no geral, em alguns casos ele é 4,6%, outro 8,2%, em acolhimento, 8,2% de funcionários, trabalhadores são psicólogos no CRAS. E aí você vai vendo a presença do psicólogo no serviço de assistências sociais ainda é bem pequena. E aqui, a relação município. E aí, talvez, não sei se alguém é de algum município, vai conseguir identificar, dentro desses 15, da nossa recorte pela subsede de São Paulo, a quantidade de serviço, a sua população e a quantidade de psicólogos atuando. Então, por exemplo, em Guararema, você não tem nenhum psicólogo, você tem um serviço de CRAS, mas você não tem nenhum psicólogo atuando no serviço. E aí você vê isso se repetindo. Aqui, em Mariporã, em Salesópolis, e por aí vai. Aí a divisão em tabelas é de Centro Pop. E a de Centro Pop fica mais gritante ainda, porque você tem um, dois, três, quatro, cinco municípios somente com psicólogos atuando em serviço de população de rua. Aqui, por exemplo, quando você pega o exemplo de Guarulhos, um município com mais de um milhão de habitantes, nós temos dois Centros Pop e três psicólogos atuando nessa população como um todo. É claro que, pensando em uma população específica, que seria a população de rua número, não equivale a mais de um milhão de habitantes. Mas eu acredito que, mesmo assim, pelo tamanho do município, a população deva ser bem maior que em alguns outros aqui, que são um porte bem menor. E aí os dados também apresentados. Todas as tabelas têm um dado em gráfico para dar uma comparação na visualização da informação. É aqui o centro de acolhida, novamente. A gente percebe que você tem uma quantidade muito grande centralizada aqui na capital e a quantidade de psicólogos também. E os demais municípios com uma linha muito pequena. O máximo que a gente encontra são municípios com 15 serviços, 16 psicólogos. ainda dá para desagregar ainda mais informação disso, saber se, por exemplo, se nesses 15 serviços aqui é um psicólogo ou se tem quatro psicólogos no serviço, ou se desses 15, sei lá, três, quatro serviços não tem psicólogo. Então, essas informações são possíveis de conseguir desagregando elas e obtendo esse mapeamento, essa radiografia de como está o serviço na assistência social. E aí os dados, em gráfico. Aí o CREAS. E seria, resumidamente, um pouco isso. Como eu falei, a gente tem do Estado de São Paulo, então a gente tem comparativos, por exemplo, com quantidade de psicólogos, quantidade de assistência social, advogado, pedagogo, e a gente consegue visualizar onde os serviços de assistência social têm mais funcionários atuando. Esse é um pequeno exercício, a proposta é que esses dados, essas informações, sirvam para cruzar com outras informações e outros levantamentos que a gente faça, seja pelo banco de dados do CRP como um todo, do CREPOP, porque o CREPOP, quando ele faz as pesquisas, ele acaba fazendo também um banco de dados, talvez alguém aqui que tenha respondido em alguma das pesquisas do CREPOP, respondeu um questionário online, foi entrevistado por nós, e aí a gente vai montando esse banco de dados e conseguindo identificar a atuação e quem são os psicólogos que atuam em uma determinada política. Os dados, como eu falei, os dados de 2014, 2015, ainda nós não conseguimos ter acesso, eles estão, pelos órgãos responsáveis, estão sendo sistematizados, e assim que eles estiverem prontos, a nossa proposta é comparar se essas políticas, essa presença de psicólogo nesse serviço, em 2013, se eles aumentaram, se eles diminuíram, se eles ficaram estagnados, e a proposta também, para além disso, é fazer uma análise política da assistência social, da atuação do psicólogo, da importância do trabalho no território, no dia a dia, o quanto é necessário, é importante fazer pressão política e tudo mais para poder ter mais psicólogos atuando em determinados serviços, em determinados municípios, em determinadas áreas. Então, esses dados vão servir para ajudar esse olhar de atuação do Conselho de CRP para poder estar atuando politicamente. E aí, eu gostaria de deixar os nossos contatos e os responsáveis pelo CREPOP. Então, a conselheira responsável pelo CREPOP é a conselheira Maria Hermínia Silibete, o técnico responsável sou eu, o Edson, mas me chama de Edinho, caso você me ligar lá, porque se chamar de Edson às vezes nem atende, Edinho é mais fácil. Aí tem os meus estagiários e a Erika e o Jonathan. E aí tem os contatos. Se você quiser, essa apresentação vai estar disponível, deixar no site do CRP disponível. E aí vocês podem baixar esses dados, solicitar outras informações. A proposta é que todos esses levantamentos, esses dados desagregados que a gente está usando ou os cruzamentos que a gente vier a fazer no futuro, fica tudo disponível para que vocês possam utilizar e atuar nas militâncias, nos serviços e tudo mais. Então, aqui tem os contatos. Como você acessa o Crepop, ou entra em contato conosco, ou acessa o nosso material ou os cadernos do Crepop. Aí seria pelo site do CRP, o portal do Crepop, o CFP você encontra alguns materiais do Crepop. E aqui o nosso telefone, aqui em São Paulo, o nosso e-mail. Então, se você quiser, já anotando aí, que eu quero essa apresentação ou eu quero outros dados que me ajudem. Ou talvez você tenha uma demanda específica, mande ela para a gente. Quem sabe a gente consegue trocar alguma coisa, trocar alguma informação. Se você analisar os nossos dados e perceber que dá para fazer alguma coisa inovadora, também nos manda essa proposta. Seria bem bacana o olhar de quem atua, de quem está na ponta, no dia a dia, fazendo o seu trabalho. Isso é bem importante para a gente. E o endereço, que é na Rua Oscar Freire, lá em Pinheiros, para quem tiver interesse em ir lá, bater um papo, pegar um pouco do nosso material, conversar conosco pessoalmente e nossas atividades. Então, sendo um pouco breve, esses dados, a gente trouxe só um pouco do básico para poder mostrar essa presença de psicólogos que atuam. Por exemplo, se eu pegasse o recorte da subsédia do ABC e fosse olhar a população de rua, você teria uma psicóloga cuidando dos municípios do ABC ali, com população de rua. Então, como politicamente a gente olha para essa informação, olha para esse dado e como dialogar, como problematizar essa questão, como avançar nessa política. Então, acho que fica um pouco dos desafios. Esses dados servem para isso, para dar subsídio para a atuação, tanto do CRP quanto de vocês, dos serviços e tudo mais. Então, acho que por hora é um pouco isso. Obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer novamente a colaboração do Edson aqui, do Edinho, representando o CREPOP, os colegas que nessas últimas semanas foram dialogando para ver mais o que vocês querem, como querem e tal, para ajudar a que a gente consiga se entender melhor, perceber que uma política que se diz territorializada, de base territorial, matricializada nessa perspectiva, não adianta a gente simplesmente somar a quantidade de PSIS no território amplo. Nós precisamos perceber as discrepâncias dentro do território. Quer dizer, onde há baixa presença de PSIS, onde não se está cumprindo nem as regras previstas pela política de assistência social para a presença de psicólogos. E onde temos PSIS, essa presença significa a efetiva possibilidade de contribuição nos CRAS, no CREAS, nos CREAS. Nós aqui não temos os dados ainda, porque nós não recebemos, o censo não fazia isso dos serviços de convivência detalhadamente, pegava números genéricos. E ainda números gerais também para os órgãos gestores. Então, esse ano já temos possibilidade de pegar os dados detalhados dos serviços de convivência, porque o censo está pedindo isso. Isso vai cobrir a maior parte dos serviços, de fato, da assistência social. Vão restar ainda alguns, importantes, mas que não estão com a massa de demandas e de profissionais atuantes. Então, aqui nós já temos uma grande parte e já permite demonstrar essas discrepâncias territoriais. Às vezes, dentro de um mesmo município, está mais concentrado em um serviço e não tem no outro. E aí, assim, isso como recurso de gestão, como o Edson falou, para que nós possamos debater. E adianto que o nosso intuito, já neste ano de 2016, é participar dos encontros dos nossos gestores e das nossas gestoras, trocar muitas figurinhas e colocar a demanda que tenha se colocado da necessidade de garantir a possibilidade de termos as psicólogas e os psicólogos nos serviços, porque não adianta a gente defender só com palavras a presença dos psicólogos na assistência social. Precisamos defender com ações e, neste ano, inclusive, que temos sucessão municipal nos 15 municípios da região metropolitana, nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso precisa, junto com a demanda dos trabalhadores de nível médio, os outros profissionais de nível superior, a qualificação dos serviços da assistência social, precisa vir à tona. Como dizia a professora Neire Bruno, célebre Neire Bruno, que faleceu há dois anos, três anos, na realidade, dois anos, nós precisamos falar para além de nós mesmos. Nós precisamos mostrar a assistência social política para fora. Não adianta pregar para convertidos. nós já estamos na política, nós gostamos dela, acreditamos nela. Nós precisamos falar para os outros, precisamos disputar os espaços. Aqui a capital tem dado muitos exemplos em relação a isso, ocupando a Câmara Municipal. Temos exemplos aqui de pessoas que participaram de mobilizações em vários municípios da região metropolitana. Como os nossos estudantes deixaram de legado nas últimas semanas, não há mudança sem luta. então, esses dados são para nós podermos lutar. Bom, Mariana, podemos passar? Quer fazer alguma consideração? Bom, vamos adiante. Queríamos passar a palavra, então, para as pessoas que coordenaram os grupos que serviram para vocês relatarem os trabalhos. eu queria ver aqui se é possível, no caso do grupo 1, se é a Jaqueline mesmo que vai fazer o relato, ou se é outra pessoa, ou se vocês preferem passar para o grupo 2. Então, eu queria que vocês pudessem vir aqui à frente para falar ao microfone. Cada grupo tem aproximadamente cinco minutos para socializar. o relato dos seus trabalhos. Só peço que se identifiquem para os colegas aqui e que estão acompanhando pela internet. Boa tarde. Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga, atuo hoje no município de Suzano, no CRAS, e faço parte, então, do núcleo, do NUMPAS, Núcleo Metropolitano de Psicólogos de Assistência Social, que a gente tem feito e os convites a todos para que componham com a gente. Serão bem-vindos. No nosso grupo, a gente ficou com a discussão do Eixo 1, da temática da proteção social básica, e a gente tem aqui conosco a Priscila. Ela é estudante de Psicologia, ela atua como estagiária no CRAS no município de Diadema, e ela vai destacar aqui algumas questões que a gente discutiu na sala ao longo da manhã até o início da tarde. Jaqueline? Vou pedir uma gentileza. O Jefferson nos alertou que a câmera está posicionada para o centro aqui. Se vocês poderiam ficar aqui para entrar no registro. Daí eu saio daqui também. Agora sim? Está bom. Então, eu vou passar a palavra para a Priscila. Está certo? Boa tarde a todos. Já fui apresentada, então, aqui pela colega. a gente separou aqui alguns eixos de discussões com base em tudo que foi coletado. A princípio, já adiantamos que foi muito rico essa experiência do grupo, muitas experiências fantásticas, ouvir isso foi muito bom. A primeira proposta é a gente pensar com tudo que foi apresentado, quais foram as contribuições que a psicologia pode oferecer para a assistência social. E aí, no nosso grupo, a gente identificou os trabalhos com grupos que são realizados no CRAS como um ponto muito forte da atuação do psicólogo. E a diversidade tanto de práticas com esse grupo, que ele pode ser, a gente viu, experiências com arteterapia, experiências com filmes, experiências de vídeos, de conversas, conversas, enfim, uma diversidade de atividades muito grandes. E como também a diversidade de público. Então, é um trabalho que atingia desde idosos, grupos de BPC, grupos de Bolsa Família, grupos de adolescentes, grupos nas escolas. Então, foi uma diversidade muito grande de atividades de grupos, tipos de atividades e também de público. A criatividade de tudo isso. outro ponto que a gente identificou, a promoção de espaços de discussão. É uma contribuição que o psicólogo oferece, que ele abre esse espaço para a discuta do sujeito, para que ele diga o que acontece ali no grupo. Então, isso é um debate coletivo, mas que ele, o psicólogo, ele tem um olhar para o sujeito. Então, é um trabalho com o grupo, mas que você olha, você valoriza o sujeito e trabalha com a subjetividade, que é algo tão próprio da psicologia, que tanto a gente discute, tanto a gente valoriza, é a questão da subjetividade. Então, mesmo com o grupo, a gente consegue trabalhar em cima disso. Esse papel da subjetividade, gente, encontramos aí também um viés do papel político. Então, à medida que o sujeito se reconhece enquanto pessoa, ele se apropria de atuar e aí muda todo o estereótipo do fragilizado, da caridade, enfim. Então, é um desafio que o psicólogo consegue contribuir muito nessa atuação. aí a gente discutiu algumas questões a respeito do sistema Corep, de conselhos, o que a gente pode sugerir para as discussões. A promoção de debates sobre a clínica ampliada do social, que é uma coisa às vezes pouco discutida e que às vezes se torna um pouco duvidosa, no grupo a gente discutiu ah, mas o trabalho que o psicólogo faz com o grupo, ele é terapêutico? Mas na tipificação diz que não pode ser terapêutico. Mas ele tem efeitos terapêuticos? Mas espera aí, é uma terapia ou eu estou olhando para um cuidado, um cuidado com o sujeito que vai fazer com que ele seja empoderado para atuar nas políticas? Então, entrou essa discussão de que seja mais aberto o pensar a clínica ampliada do social. promover mais espaços de trocas e experiências práticas, como o exemplo da amostra, que foi sensacional e a gente viu até as meninas aqui da coordenação comentando nossa, como é que faz a amostra? Vamos fazer! E de repente 300 inscritos e o quanto foi rico isso e a gente falou que faltava até mais tempo para mais coisas de tanto que surgiu. Então, a gente sentia a falta desse espaço tanto entre profissionais quanto entre estudantes. A gente discutiu bastante, levou essa discussão para o nosso grupo, porque é muito escasso essa discussão na formação acadêmica e a gente entrou em choque quando tivemos a oportunidade de estar em uma área de estágio da psicologia social, que era um interesse nosso, pessoal, e fomos buscar isso. E aí a gente sente essa escassez na faculdade e a gente olha poxa, mas quando eu saí daqui é um dos maiores campos de trabalho do psicólogo. Então, o que está acontecendo enquanto a gente tem, por exemplo, um estágio obrigatório em psicologia escolar, que a gente nem tem o cargo de psicólogo escolar, a gente não tem, por exemplo, um espaço de psicologia social. E, claro, são perfis da formação acadêmica, depende de cada instituição, mas que isso possa ser mais discutido, olhado um pouco mais de perto. E, no gancho dessa discussão, que o Corep possa discutir essa construção dos currículos, da grade curricular da formação do psicólogo, como é que tem se dado, há um perfil, está sendo definido já um perfil, quando, na verdade, a gente precisa de uma formação generalista, enfim, são grandes discussões, é uma sugestão para ser debatida. Contribuições, agora, do campo técnico e política. O quanto o psicólogo, ele precisa se apropriar desses espaços, de conselhos, de conferências, de trazer essas experiências, porque, às vezes, fica muito distante. E a minha atuação enquanto psicólogo, ela não pode ser só ali no campo técnico. Eu posso ampliar isso e esse espaço é um exemplo disso. O quanto a gente pode contribuir para a política local, se for pensar, em cada crase, em cada território, ali no reconhecimento de direitos do sujeito, mas como também numa visão macro. O quanto você, participando de uma conferência, você pode sugerir ali coisas importantíssimas que podem ser aprovadas e que vão ser ações efetivadas. Então, que a gente possa se apropriar mais desse campo. A gente discutiu um pouco também sobre a precarização do trabalho, o quanto é importante o profissional se posicionar enquanto é isso. Porque é uma questão real que todos enfrentam, sejam de recursos, sejam de falta de técnicos suficientes e que acaba ou se acomodando, ou deixa para lá, vamos levando, quando, na verdade, não. A gente também somos direitos, sujeitos de direitos, enquanto profissional, e que temos que se aproximar dos serviços, dos sindicatos, do conselho, tem que ter um diálogo mais perto para que isso possa chegar e possa haver alguma mudança. Só para finalizar, então, mais um elemento que a gente acabou destacando foi a questão da instituição, a prática nas instituições, que a gente vê como um elemento forte na nossa formação e que a gente pode também estar aprofundando no campo de atuação, no sentido do quanto a instituição repete o que ela mesma quer combater nas relações de submissão, de poder, então, também como um campo fértil aí, de contribuição da psicologia. Então, acho que, resumidamente, foi essa a nossa discussão. Então, bons trabalhos. parabéns a todas as pessoas também que compuseram e apresentaram seus trabalhos no Grupo 1, um grupo com uma diversidade de experiências muito interessante, tive a oportunidade de acompanhar alguma parte. Nós acabamos sendo o Grupo 2, que ficou um pouquinho diferente da configuração imaginada inicialmente, e vou pedir para a Adriane, é isso? Você vai apresentar? A Renata vai apresentar? Então, o relato... Vocês querem que passe para o 3? Ao vivo? É ao vivo, gente, ao vivo, ao vivo. Então, tem dessas coisas. a gente vai aceitando. colegas do Grupo 3, se vocês não combinaram quem vai falar, já podem ir combinando do Grupo 4, do Grupo 5, vai ajudar, não? Não, é porque teve uma junção dos trabalhos e o trabalho que eu apresentei, por exemplo, a prática... A gente vai mais para o centro aqui. Ah, o centro? Para o centro do debate. E aí o meu trabalho estava escrito, por exemplo, na vigilância sócio-assistencial, e aí eu fui para a sala da proteção especial. Tá bom. Bom, o trabalho, a discussão foi bem bacana. A gente... Bom, vou falar um pouquinho então do meu. Eu trouxe a importância da sistematização e levantamento de dados no que se refere ao quesito cor-raça dentro da assistência sós, dentro da assistência social, como um importante... Acho que é basilar ter este dado como uma implementação de política pública. Eu penso que esta questão não é uma questão dentro da assistência social, ela está muito à margem, isso nem é uma questão. E aí a gente tem que partir mesmo de... Até como... Como perguntar? Ai, meu Deus, eu pergunto, não pergunto, enfim. E para onde que vai esses dados quando a gente faz a coleta desse dado? Então, por exemplo, eu pergunto, você é negro, você é branco, para onde que vai esse dado? Não sei. Essa é uma questão que a gente discutiu bastante. Houve também a importância na sala, a gente discutiu a importância da educação permanente e aí as meninas trouxeram ao pessoal da ESMADES, trouxe a experiência do seminário do SPVV como um disparador, como um... vai um ponto inicial para esse processo de educação permanente tão importante para os trabalhadores dos ruas, que é... E aí é uma questão para a gente aqui em São Paulo, acredito que também para os outros municípios. e dentro desse processo, dessa discussão da educação permanente, como que estão inseridos os profissionais nos equipamentos? Então, a gente também trouxe, tivemos a fala de uma companheira, assistente social, da precarização dos nossos trabalhos, como que você vai atender um usuário sem sala, muitas vezes, ou quando tem sala, ela não garante o sigilo, ou se tem computador, é um computador, eu tenho que sentar com mais cinco pessoas, não tem material pedagógico, enfim, a gente entra em N questões de precarização do trabalho. Foi uma importante interlocução, e como discussão, pontos principais foram esses. A importância da psicologia, então, nesse processo, acho que a Ana Bock trouxe isso, o psicólogo saindo dessa questão da clínica e indo para uma política pública de forma... E aí, compreendendo como trabalhador nesse processo de precarização, a importância da psicologia em acolher esse sofrimento da mulher negra quando perde o seu filho jovem negro de forma violenta. Está aí o MSE, que é uma batalha diária para atender esses familiares sem recurso algum, muitas vezes. E aí, a psicologia tem tudo a ver com isso e tem propostas para que as coisas possam minimamente ser garantidas no sentido de movimentar mesmo esse diálogo. Então, vamos aí, partir para a construção de dados, de acolher esse sofrimento através da educação permanente, que é fundamental, e foram mais ou menos esses os pontos. Ainda sobrou um tempinho, não sei se vocês querem complementar, mais um minutinho, ou passamos adiante. Vocês que participaram do grupo, até nem perguntei na apresentação passada se havia alguém que quisesse complementar alguma coisa que fosse importante. Bom, então vamos passar adiante para o grupo 3. E, antes disso, eu agradecer a vocês que participaram do grupo 2, que foi um grupo que se desfez inicialmente, as pessoas foram para um outro grupo, porque havia poucas pessoas que se inscreveram. E é um dado curioso, é importante a gente prestar atenção nisso, porque havia uma experiência de pesquisa, uma experiência de conselho gestor de CRAS e uma experiência em vigilância socioassistencial. É algo, sim, um indicador analítico. nós não fomos procurar essas informações, não havia muitas pessoas interessadas em saber sobre isso. Então, é algo para a gente refletir como partícipes da política pública, porque são justamente instâncias em que nós precisamos dialogar para que o nosso trabalho num CRAS, num CRAS, num Sendo Serviço de Convivência, possa ser mais bem entendido e mais bem aplicado. É porque ele não se valida por ele mesmo, nós precisamos dialogar com essas outras instâncias. Então, foi metafórico essa baixa procura por esses trabalhos. E que depois, como havia muita gente querendo participar de um grupo sobre a proteção especial, foi sugerido que a gente repartisse o grupo e aí o grupo foi compor o antigo grupo 2 e ficou tal... Mas isso é o legal. No fim, isso é o legal. Todo mundo conseguiu apresentar. Mas trazemos esse indicador analítico para nós. Para onde a gente está espontaneamente focando a nossa reflexão. Não está errado, mas é interessante ver que, de repente, a gente vai desguarnecendo alguns flancos que são importantes também para a gente aperfeiçoar e adensar a nossa presença na política de assistência social. fecho aqui e passo a palavra para o grupo 3, que a Mariana também. É, bem rapidinho. Só uma expressão que surgiu bastante nas discussões do grupo 2 foi apagar incêndio. E eu tenho um pouco a impressão de que é um pouco essa ideia... Talvez as pessoas não tenham se interessado tanto em discutir questões mais amplas, mais voltadas para a gestão ou para questões que não estão tão presentes no cotidiano, no dia a dia de trabalho, porque o tempo todo tem que estar apagando incêndio. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em buscar soluções ou respostas para os nossos problemas imediatos, mas, se esquecendo um pouco, também tem que pensar em questões mais macro, questões mais amplas que nos permitem, muitas vezes, encontrar essas respostas que a gente está procurando no plano mais imediato. Então, acho que essa questão que o Juari traz, a gente não pode esquecer de pensar isso, é fundamental, mas talvez a gente esqueça justamente porque a gente está tendo que apagar tanto incêndio. correto, acho que é isso mesmo, é um dado, a gente vai analisar, acho que a Mariana trouxe já algumas contribuições, se assina embaixo, acho que é isso, é o nosso dia a dia do é para ontem. Bom, vamos passar ao grupo 3, quem vai apresentar o grupo 3 é o Agnaldo, é isso? Peço já que se posicione aqui no centro dos debates. Boa tarde a todos e todas, queria agradecer vocês terem ficado, a gente deve estar dando um soninho agora, depois do almoço. Meu nome é Agnaldo, como já foi apresentado, eu trabalho no serviço de proteção para crianças e adolescentes na região de Jardim Ângela, antes de começar, aproveitar que eu tenho os 5 minutos, a gente acabou não fechando quem ia apresentar, gente, eu vou fazer algumas considerações, dar as anotações que vocês me passaram, se tiver algum complemento, vontade. Outra coisa também, esse ano, eu iniciei a caminhada aqui na assistência social, embora trabalhando há 5 anos, num seminário que aconteceu no cemitério do Jardim São Luís, em março, e lá estava a Débora, uma das lideranças da mãe de Maio, aí, se eu puder transmitir, ela falou, ah, nunca aconteceu um evento que vocês discutisse com os psicólogos da assistência social, como vocês tratam as mulheres que têm seus filhos e seus maridos mortos, então, isso foi um dos motes esse ano do meu trabalho na assistência social, a partir dessa falada dela, se eu puder transmitir para ela, inclusive, tinha alguns docentes aqui também, lá, conosco. Enfim, nas discussões, trazer alguns dos dois primeiros grupos já trouxeram também, mas ficou focado para algumas questões pertinentes à amplitude da atuação do psicólogo na assistência social, então, foram cinco apresentações bem distintas, desde o atendimento na comunidade, do psicólogo e junto, na comunidade, com a questão do psicólogo em um cargo de chefia e um psicólogo na sua prática acadêmica também, passando pelo atendimento a homens vítimas de violência, então, foi um leque de atuações do cuidado, do olhar do psicólogo dentro desse grupo, tive o privilégio de ouvir, foi muito bacana mesmo. Das dimensões, trouxe a questão das dimensões do monitoramento desse trabalho, porque existe a DEMES, existe o PAEF, existe o PAEF, e existem organizações que fazem a sua própria também, além desses três, quais utilizar ou fazer uma nova, como dimensionar esse serviço, esse trabalho que vem se fazendo o psicólogo, a psicóloga no âmbito do SUAS. Esse foi um dos questionamentos. Verificou-se também que, embora aqui, na capital, exista essa questão diferenciada de parceria com as instituições, com as ONGs, os trabalhos onde existe uma consonância entre os convênios e o CREAS, eles costumam ter resultados mais exitosos. Então, a gente estava preocupado até de começar a nos lamentar justamente devido à situação que é aqui na região de São Paulo mesmo. quantidade de casas, quantidade de serviços, quantidade de psicólogos e psicólogas, mas aí a gente ficou focado em trazer as práticas que, afinal, nós estamos aqui para tentar reverter essa situação ou minimizar. uma outra questão que apareceu também foram as relações institucionais. Quanto psicólogo ainda precisa aprender a lidar com essas relações institucionais, seja ele direto, seja ele conveniado, seja ele participante de um coletivo ou participante como membro de um conselho não inserido em nenhum outro aspecto do trabalho. Então, a participação social, a participação política, que já foi dida aqui, que é importante para nós, psicólogos, e para os nossos colegas formando-os também. Nós saímos da universidade sem ler os ruas, sem aprender nada sobre políticas públicas no geral. E aí, somos cooptados por uma das políticas e acabamos nos debruçando sobre a determinada política que nós estamos trabalhando. Foi dito também que os serviços da assistência social são tipificados. Existe a tipificação dos serviços da assistência social, mas a atuação do psicólogo não tem essa tipificação. Então, o que dá essa nuância, essa abertura de leque para acontecer trabalhos diversos, variados, ou alguns consonantes com o nosso código de ética, outros não. Então, a importância dessa amostra de prática para a gente ir aliando e verificar que, ao próximo ponto, o que o CREPOP, foi bem colocado no nosso grupo, pode auxiliar com mais materiais. E essa já é uma proposta do CNAS. Como proposta, o que o CREPOP pode nos auxiliar com materiais, não apenas da questão política ou como fazer, mas algumas práticas, se for possível, se for da práxis do CREPOP, se ele possa fazer esse levantamento e colocar, olha, existem essas e estas práticas que são feitas por psicólogos e psicólogas em determinadas regiões, com determinados recortes racial, de gênero, enfim. Como ponto principal nessa diversidade de atuação dos psicólogos, o grupo compactuou que é escuta qualificada. Então, se o psicólogo entra como auxiliar administrativo, ele é auxiliar administrativo, mas ele é um auxiliar administrativo que tem uma escuta qualificada devido à formação de psicologia. Então, isso precisa ficar bem interado e reiterado toda vez que nós formos debater ou conversar sobre a atuação do psicólogo indeterminadamente do cargo que ele exerce. E aí, grupo 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3. A palavrinha que sempre aparece. precarização. Então, a gente fez esse diálogo entre a atuação do psicólogo, os limites dessa atuação em consonância com o código de ética do psicólogo versus a precarização do serviço. Que aí abre um outro leque ali, que faixa salarial, horas de trabalho, ameaça. Então, nós conversamos sobre isso. E a última proposta é se se dá ou não. Como nós podemos pressionar para que aconteça deliberações de concursos públicos na área da assistência social específico para o psicólogo. Da assistência social. Acho que é isso. Valeu, Aguinaldo. Valeu, AP. E sou trabalhador do SUAS, da assistência básica na cidade de Poá. Bom, no caso, em primeiro lugar, vou passar aqui um panorama mais ou menos dos trabalhos que foram apresentados no grupo 4. já abrindo espaço para quem expôs ou quem quiser fazer alguma colocação. Sintam-se à vontade. Acabou que eu não consegui fazer o convite a todos os membros do grupo, mas sintam-se à vontade até para complementar alguma coisa que eu falo, alguma coisa que fica meio estranha. Bom, o primeiro trabalho do SPVV, da Capela do Socorro, apresentando um trabalho sobre cuidado e prevenção... sobre o grupo de crianças vítimas de violência. O trabalho em conjunto, ao mesmo tempo, com as crianças e, ao mesmo tempo, com seus responsáveis em grupos onde se tratavam diversas temáticas com esses dois públicos diferenciados, visando o empoderamento, visando, justamente, a interrupção do ciclo da violência, que, às vezes, é muito latente, muito quebrar esse ciclo. O segundo, também, foi dentro da temática da violência contra a criança. Quem apresentou foi um grupo do SESI, com um projeto dentro de um projeto maior. O projeto maior vira vida, um projeto dentro do vira vida que, basicamente, eles identificando que boa parte dos atendidos, das crianças e adolescentes atendidas por esse projeto estavam em serviços de acolhimento, foi montado um grupo justamente com esses profissionais do grupo de acolhimento, no caso, então, um projeto que não é necessariamente identificado, não é necessariamente do SUAS, vem do SESI, juntamente com os serviços de acolhimento, fazendo um tipo de trabalho muito mais voltado a ser um grupo de discussão, um grupo de estudo, a ser uma supervisão ou ser algum caráter formativo. A terceira apresentação foi bem interessante porque foi mais do ponto de vista realmente do olhar psicológico na atenção especial. Não falei, mas o grupo tem a temática, o grupo 4, se tratava da proteção especial e somou-se mais um trabalho, o quarto trabalho, que era de controle do movimento social. O terceiro grupo focou no olhar, na atenção especial, dentro do contexto da fenomenologia, o olhar da fenomenologia na atenção especial. Justamente isso é uma palavra minha, que eu coloquei no grupo, que eu entendo eu, fenomenologia, mais como uma postura do que como uma teoria e realmente da postura de se colocar diante do fenômeno, do fenômeno que é o acontecimento, que é um acontecimento único e isso foi discutido pelo terceiro grupo. E, por último, o trabalho de movimento controle social, a experiência do conselho gestor do Craio São João, localizado no município de Guarulhos, onde foi mostrada toda a trajetória da ideia, do início da proposta de um conselho gestor, a implementação dele e o descontinuamento dele, infelizmente, o descontinuamento desse conselho gestor. Dentro desses quatro trabalhos, no caso, no que se pode falar da contribuição da psicologia, foi muito... um ponto em comum, mais ou menos, entre os quatro trabalhos foi justamente o olhar, o psicólogo como mediador, o psicólogo como a pessoa ali que recebe justamente a demanda e com o seu olhar conduz, não necessariamente intervém, mas conduz a situação dentro dos quatro contextos, conduz o atendido em prol justamente do empoderamento deste, no caso das crianças, dos adolescentes vitimados, em busca que estes possam identificar e possam não ser mais vítimas, não mais serem sujeitos a esse processo de violência contra jovens e adolescentes, no caso do trabalho da fenomenologia, justamente do olhar para os serviços de LA, de liberdade assistida, no caso, também como um intermediador, não necessariamente um interventor, não justamente como a pessoa que vai dar a solução para aquela pessoa, mas sim alguém que vai ajudar a guiar nesse caminho. E assim também no conselho gestor, do psicólogo, como trabalhador do SUAS, mobilizando, sendo mobilizador dos usuários em busca de melhorias do próprio atendimento, no caso, a contribuição da psicologia. Já foi assim? Então, fechando. No caso, quanto à proposta, proposta para a conferência regional, conselho, para o COREPE, foi visto a importância de espaço de discussão, não só do psicólogo com o usuário, mas assim como no segundo e no último trabalho, de um espaço de discussão dos próprios psicólogos para discutirem. Este é o espaço, por exemplo, de a gente colocar as nossas práticas. Não é uma conduta muito individualizada, depende do local, e que, pelo Grupo 4, foi sentido essa falta de espaços. Às vezes, no próprio equipamento, esse espaço não é possibilitado devido à condição do técnico de sempre apagar incêndio. Então, acho que isso ficou mais latente no grupo, mais ou menos as conclusões que a gente tirou das apresentações. Obrigado. Valeu, Alexandre. Do Grupo 4, alguma complementação? Não? Antes de passar para o Grupo 5, queria fazer alguns lembretes. Se alguém quiser participar mandando mensagens pelo correio eletrônico, pode enviar para o crpwebtv arroba crpsp.org.br. A gente recebe aqui e a gente coloca no ar também. Daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra para que vocês coloquem as suas questões, sugestões, propostas, críticas, convites para eventos. Aceitamos aniversários, batizados, festas, também outras comemorações. Enfim, também que as pessoas que apresentaram, os autores, as pessoas que apresentaram vão receber um certificado de apresentação dos trabalhos e dos painéis, que procurem a Adriana, a Araceli, aqui fora, porque elas pediram, inclusive, para não esquecer, para não dar problema para o pessoal voltar para casa sem receber o seu certificado de apresentação dos trabalhos. Sabemos que isso é importante. Defendemos a educação permanente, inclusive isso faz parte de um processo de reflexão sobre o nosso fazer. E outra coisa é, algumas pessoas perguntaram, os resumos dos trabalhos vão ser compartilhados na página do evento. Vocês, entrando lá hoje, já veem a lista dos trabalhos aceitos. Então, os resumos também vão ficar disponíveis para quem quiser depois fazer contatos, pegar aquela experiência, lembrar o que foi dito, está legal? Até faço aqui no ar, é ao vivo, se os colegas estiverem com o PDF dos painéis e quiserem disponibilizar também, não tem problema, porque com certeza estão bastante bacanas e vão ser solicitados mesmo. Ou vocês pegam o e-mail do pessoal e façam a solicitação diretamente, mas estão muito caprichados e com conteúdo muito interessante. Recomendo até guardarem, porque se der tudo certo em 2016, vamos ter outras oportunidades para que eles sejam apresentados. Vamos passar para o grupo 5, então, quem vai fazer a apresentação é o Fernando. assuma aqui o posto no meio, peço que considere os 5 minutos com um pouquinho de colher de chá, porque o pessoal está ansioso para falar depois também. Os nossos colegas anteriores, exceto a Renata, avançaram um pouquinho dos 5, mas tudo bem, enfim, faz parte. A gente está dentro do tempo, a gente vai encerrar rigorosamente antes das 17 horas, a pedido dos colegas trabalhadores aqui do Ipuspi também, e é o horário que a gente combinou. Ok, controla agora o meu tempo, porque lá na sala eu falei para o pessoal que eu fui chato, controlei o tempo da apresentação, mas, enfim. Meu nome é Fernando, sou trabalhador do SUAS, aqui da capital, sou membro também do NUMPAS, do Núcleo Metropolitano de Assistência Social, enfim, estive no grupo 5, que o eixo é proteção especial média e alta complexidade. Parabenizar, mais uma vez, as pessoas que apresentaram o trabalho, tinham 5, na verdade, por conta de muitas pessoas, porque os trabalhos desse eixo foram os que mais vieram, veio uma grande quantidade de trabalhos da proteção especial. Então, dois acabaram indo para o de controle e movimento social, não é isso? Então, lá ficaram 3 trabalhos, visitas domiciliares, atuação de psicólogos e assistentes sociais nas visitas domiciliares e na proteção social especial. Esse é um. O dois, família e instituição, a contribuição do psicólogo como mediador desta relação no âmbito da proteção especial. E o terceiro, relato de experiência, a atuação do psicólogo em serviços de medida socioeducativa em meio aberto no município de Guarulhos. Antes de falar um pouquinho dos trabalhos, eu queria falar que lá no grupo tinham 29 pessoas representando 12 municípios diferentes aqui do Estado de São Paulo. Acho que é importante, tem uma diversidade bem grande lá. E, como eu atuo aqui na capital também, dois desses trabalhos são de trabalhadores, psicólogos aqui da capital e que a capital tem algumas particularidades que a gente explicou lá, inclusive, sobre o que é o serviço que apresentou. Então, a gente começou falando sobre isso. Esses dois primeiros trabalhos que a gente falou das visitas domiciliares, das famílias e instituições, é um pessoal do NPJ, que é Núcleo de Proteção Jurídico-Social e Apoio Psicológico, que é um serviço que é desenvolvido em conjunto com o CRES aqui na cidade de São Paulo. A gente explicou isso e pediu para as representantes dos trabalhos, porque as pessoas dos outros municípios não funcionam dessa forma. Então, aqui na capital, a gente tem uma tipificação diferente de muitos outros lugares. Então, a gente começou por aí. Foi falado dos desafios das visitas domiciliares, da complexidade das questões que são abordadas nessas visitas e a importância da visita em conjunto. Acho que isso foi falado. É bacana, porque o trabalho foi escrito, mas tem vários outros autores também que contribuíram. É importante dizer. Eu vou pegar a colinha aqui para a gente lembrar das questões. Foi falado também na importância de se pensar no planejamento das visitas domiciliares lá no grupo. Então, assim, não é só naquela rotina frenética de falar que hoje tem uma visita, vamos lá. Não sabe nem o que vai trabalhar, o que vai abordar, como é. Então, assim, isso foi falado da importância desse cuidado nessa visita domiciliar, de se discutir antes, de saber, enfim, de promover esse diálogo. Outras coisas, da diferença da atuação. Então, da atuação, não. Da carga horária e de quanto essa complexidade ela traz a precarização também para o profissional psicólogo. Porque foi colocado, por exemplo, lá que é isso, o assistente social, ele trabalha, ele tem a carga horária de 30 horas e tal, e o psicólogo, com essa carga horária, num ritmo de visitas muito intensa, muitas vezes não consegue pensar o trabalho. Então, isso é algo que apareceu, que precisa ser, embora a gente não tenha trabalhado, assim, vamos pensar em propostas para o Corep e para o CNP. Mas, assim, isso perpassou as discussões. Então, essa questão da jornada de 30 horas é algo que, por mais que não foi falado, a gente entendeu que o grupo também manifestou um consenso nessa questão, da importância, da continuidade da luta, tanto pelos conselhos regionais, acredito, nacional também, na luta e a defesa das 30 horas, que não necessariamente precisa ser só lá, e é uma complementação minha, não precisa ser só lá na esfera federal. Acho que a gente mobilizado consegue, de fato, em cada município, em cada atuação, fazer um apontamento e uma luta coletiva e política nesse sentido para conquistar. Porque a gente tem municípios aqui presentes que o profissional psicólogo, independente da legislação lá, conseguiu as 30 horas. Então, essa é uma questão que perpassou nas discussões dos trabalhos. Outra questão também é o olhar horizontal da gestão. Isso foi importante porque apareceu as duas, embora não estivessem, mas as duas gestoras dos serviços que apresentaram trabalhos, elas estão aqui. Isso foi importante dizer. O pessoal que está ao vivo não vai ver, mas tem a Rosária ali e a Débora lá no fundo. Então, elas duas são gerentes, coordenadoras desses projetos, desses profissionais que apresentaram os trabalhos. Então, essa questão da gestão horizontalizada, democrática, participativa, foi algo importante e que nós, psicólogos, precisamos utilizar de ferramentas argumentativas que estão lá na própria política para que essa gestão se realize dessa forma também. Então, foi algo importante que foi colocado e que essa gestão precisa ser planejada e planejada junto com os profissionais. Então, foi isso, a importância do feedback, da continuidade das questões. tem um ponto que eu achei muito interessante, então, assim, eu falei da questão das 30 horas para finalizar, que é o seguinte, embora nós tivermos poucos trabalhos no eixo movimentos e controle social, mas isso aparece o pessoal fazendo nos próprios trabalhos. E aí, uma questão importante foi falado pelo pessoal que apresentou das medidas socioeducativas, que falou também da importância dessa discussão de estar junto e uma coisa bacana que foi tocado aqui das eleições municipais. Foi falado que essa discussão precisa ser ampliada para além do serviço de medidas socioeducativas para pautar, por exemplo, os candidatos às prefeituras. Essa relação com os conselhos de políticas públicas, os CMDCAs, os conselhos municipais de assistência para que eles ratifiquem e encaminhem as propostas para os candidatos para garantirem o sistema de garantia de direitos para esses adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, ou então qual é a agenda de compromisso para isso. Então, isso faz parte do controle social, embora está lá no de média e alta complexidade, é transversal, então ele acaba pegando outras questões. A outra questão também do trabalho que foi importante de medida socioeducativa é... Vou finalizar. Que é o desafio do trabalho do psicólogo nas instituições. E não é só na instituição que tem o contrato de uma relação direta que é diretamente da administração direta, mas ele dentro das instituições das organizações da sociedade civil. Então, assim, que é um outro desafio também para executar essa questão das políticas públicas. Pessoal do grupo, a gente discutiu muita coisa, pode ser que eu esqueça alguma coisa aqui, se alguém quiser complementar, eu deixo aberto. Eu vou lembrando de questões aqui, mas meu tempo esgotou. Parabéns para vocês que apresentaram. Ah, um recado que a Jaqueline passou. o pessoal, Juari, em todos os grupos, depois chamaram a gente, pediu para colocar no site quando que vai ser a próxima reunião do Núcleo Metropolitano de Assistência. Então, foi uma demanda para o pessoal saber, quer saber quando, para compor junto com a gente, para ter mais pessoas aí nas salas também, discutindo, fazendo as coisas para a gente. É isso aí. Obrigado, gente. Quem que é o pessoal que queria saber da próxima reunião do Núcleo? Estou com vocês, e eu também quero saber quando vai ser a próxima reunião. É isso aí, Núcleo, quando vai ser a próxima reunião, mano? A gente não... A gente se esforçou para conseguir realizar esse trabalho da amostra. O Núcleo vai continuar. A gente ainda não marcou a data, mas, provavelmente, na segunda quinzena de janeiro, a gente vai fazer a próxima reunião. Acredito que, antes disso, dificilmente as pessoas se disponham, até porque tem algumas pessoas que estão descansando, etc. Mas não dá para adiar muito, porque os serviços continuam e a psicologia na assistência social também não para. Ela não tira férias. A gente tira umas férias de vez em quando. Mas o Núcleo tem feito algumas reuniões abertas, não só do grupo que está aqui, um grupo que acaba tendo uma função executiva e tal. A gente fez já duas reuniões. Uma, inclusive, foi referência que contribuiu para organizar os colegas no Estado todo para contribuições sobre a conferência de assistência social. Foi muito importante e gerou reverberações para além da categoria de psicólogos e psicólogas. A saberem, neste momento, uma representação do Conselho Regional de Psicologia que está ocupando o cargo de representantes de entidades de trabalhadores no Conselho Estadual. Estamos nos esforçando, colocando as informações no ar para que todos saibam o que está acontecendo, o que estava faltando. Estamos achando que estamos conseguindo fazer diferença lá, sobretudo com a plataforma, junto com as entidades do Fórum de Trabalhadores Estaduais, fazer algumas mudanças, que não dava mais para aguentar do jeito que estava um Conselho somente chancelando, assinando embaixo qualquer coisa que chegasse do âmbito da gestão estadual. Então, inclusive, se vocês tiverem opiniões, quiserem manifestar respeito da política no Estado de São Paulo, podem entrar em contato com a gente, a gente sempre tenta lembrar disso. Nossa representação está a serviço das trabalhadoras e dos trabalhadores dos SUAS no Estado de São Paulo, não é só de psicólogas e psicólogos. É lógico que nós temos uma responsabilidade com psicólogos e psicólogos de representar bem os trabalhadores e as trabalhadoras do SUAS de São Paulo. Por isso, todas as contribuições e as orientações e solicitações serão bem-vindas. Já que nós fizemos a socialização, nós temos aqui mais 30 minutinhos para a gente falar um pouco sobre outras questões, outras sugestões para a gente finalizar este fórum. Até abro aqui já com a Mariana, se ela quiser fazer alguma já contribuição, a partir de um lugar diferente, acho que de quase todos nós aqui, estando aqui na casa que nos recebe hoje, que, aliás, tem um carinho muito especial, porque sou filho desta casa também, e, quando eu saí daqui, não tinha SUAS ainda. Sou um dos que descobriu SUAS após a faculdade, mas devo muito a que consegui aqui nesta casa vários professores, o professor Zeca, que a Ana colocou de manhã, mas muitos outros professores. Lógico que não tivemos o debate especificamente, mas, alguns anos depois, descobri que a minha dissertação de mestrado é sobre uma instituição da política de assistência social, que a instituição, à época em que eu pesquisei, não se declarava da política de assistência social, mas isso não acontece. As instituições, os profissionais, muitas vezes, eles nem sabem que estão no rol da política de assistência social. mas, enfim, estamos juntos nesse momento, 2016 já praticamente batendo a porta, defendendo a política de assistência social, a política de direitos e qualificando a nossa participação como psicólogas e psicólogos. Só queria fazer um ponto até para colaborar no debate. A gente pensa, assim, acho que teve um grupo até para fazer um diálogo com o Agnaldo em relação à inserção com psicólogos e psicólogas e a inserção, às vezes, a pessoa tendo uma formação em psicologia, mas ela está atuando como outra função. Foi colocado o auxílio administrativo, que aí é outra questão. Inclusive, não há nem como exigir algo em relação a exercício profissional nesse caso, porque aí a gente não consegue ter governabilidade. Embora a gente possa manter um diálogo, isso precisa ficar claro porque, às vezes, existe essa demanda em vários locais, que há uma situação diferente em relação a tudo isso. e é curioso, os dados do Censo Suas mostram isso, que há vários colegas, não só psicólogos, assistentes sociais, sociólogos e outros profissionais, atuando em outras funções, funções administrativas, por exemplo. Que aí é uma outra questão que vai muito na linha tanto da questão da precarização do trabalho, mas também com as opções. As pessoas não são obrigadas a exercer a profissão de assistente social ou de psicólogo, necessariamente. podem fazer a opção de ter outra inserção legítima, inclusive como trabalhador e trabalhadora do Suas. Mas, para que a gente possa, a partir disso, também pensar o que é o debate da psicologia e o debate dos trabalhadores do Suas de uma forma geral. Não sei se para a gente já inserjar o debate. Mariana? Bom, obrigada, Jori. Eu acho que... Bom, eu acho que foi super rico os relatos dos grupos, dos cinco grupos de trabalho. Acho que essa diversidade de discussões, essa diversidade de pontos que foram levantados é extremamente rica, me deixou bastante instigada a conversar, continuar conversando, a discutir vários dos temas que foram abordados. E o Jori estava falando que a Mariana vai falar a partir de um outro olhar, de uma mulher que está de fora. E eu acho que é justamente por eu estar em um outro lugar que uma questão, para mim, perpassou vários dos pontos que foram abordados pelos cinco grupos, que é a questão da formação. talvez justamente por ser professora de um departamento de psicologia social, que acho que essa questão, para mim, ficou ressoando em vários dos relatos que foram feitos, em vários dos pontos que foram levantados pelos cinco grupos. O primeiro grupo trouxe essa questão mais diretamente. É preciso que haja uma formação nos cursos de graduação de psicologia que dê conta de minimamente preparar psicólogas e psicólogas para atuar nos suas. Mas, nos outros grupos, várias das questões que foram sendo levantadas me fizeram pensar que, bom, isso é algo que deveria ser oferecido pelos cursos de graduação em psicologia. Mas, como? Por exemplo, teve um grupo que falou que ressaltou bastante a importância do trabalho interdisciplinar, que não é só a questão, só o que faz a psicóloga, o que faz a assistente social, o que faz a ATO, mas é um trabalho interdisciplinar, um trabalho feito a partir da discussão de um grupo específico de profissionais. Mas, como é que a gente consegue colocar em prática, fazer, ter uma atuação interdisciplinar se nós temos uma formação disciplinar? Toda a nossa graduação está dividida em disciplinas, não só a psicologia não conversa com outras áreas, mas, dentro do próprio campo da psicologia, a gente tem várias disciplinas que pouco conversam entre si. A questão da atuação em instituições, de considerar todo o aspecto institucional que perpassa o trabalho da psicóloga ou do psicólogo nos suas. Nós também, muitas vezes, não somos preparados para isso. Os cursos de graduação em psicologia, em geral, preparam profissionais para atuar como profissionais autônomos, que não têm esse atravessamento institucional do modo como acontece no campo das políticas públicas. Participação política, a maioria, pelo menos o contato que eu tenho tido com professores de outros cursos de psicologia, não só aqui em São Paulo, mas de vários lugares, também não tem uma formação que, por exemplo, participar do CRP, participar das conferências. A maioria das pessoas que a gente conversa, a maioria dos psicólogos nem sabem que isso existe. O CRP, sim, sabe que existe, mas mais como um órgão fiscalizador e não como um órgão que representa politicamente, que tem que ter a participação ativa de todos os interessados. Mas muitos colegas não sabem, por exemplo, que é possível participar de várias instâncias de decisão política como categoria. Um outro ponto também que eu queria trazer para o debate, acho que foi o grupo 3, se não me engano, não lembro qual grupo, que falou que uma das propostas de encaminhamento que surgiu foi a elaboração de documentos, principalmente pelo CREPOP, de diretrizes não só mais gerais sobre a política, mas de documentos que falem especificamente de práticas. E achei bem interessante, porque isso é uma coisa que eu ouço muito das psicólogas e psicólogas que eu converso, que atuam nos SUAS. Muitos falam, nossa, mas a gente não sabe direito o que a gente está fazendo aqui. Eu queria que tivesse um documento que falasse como a gente tem que fazer, quais são as práticas, o que é tarefa do psicólogo dentro desse serviço, o que cabe, qual é o papel do psicólogo ou da psicóloga dentro desse serviço. O que eu posso fazer aqui? Mas aí também é uma tarefa bastante difícil. é algo bem complicado pedir para o Carapop fazer isso. Porque daí eu fico pensando, uma outra questão que eu queria trazer aqui para o debate, como fazer um documento prescritivo ou que fale de práticas concretas sem ser prescritivo, sem desconsiderar a singularidade de cada território, a especificidade de cada equipe, de cada contexto, de cada população. É muito difícil fazer um documento, eu não sei exatamente como seria, não estou dizendo que seja impossível, mas eu queria trazer um pouco para esse debate como pensar em algo, um documento, que fale de práticas, que fale do como fazer sem ser prescritivo, sem dar a receita do bolo. Até em um outro espaço que eu estava conversando, até usei uma metáfora e falei, a gente talvez não tenha que dar a receita do bolo, mas a gente pode ensinar, pode mostrar quais são os ingredientes que existem, técnicas de cocção, como a gente sabe se o bolo está assado ou não, pelo cheiro, espetando palitinho para ver se ele sai limpo, que tipo de elementos a gente pode oferecer para capacitar psicólogas e psicólogos para estarem atuando na política pública de assistência social sem ser demasiadamente prescritivo, sem dar receita de bolo que desconsidera singularidades e particularidades de cada território, de cada equipe, de cada cidadã ou cidadão de direitos que procura os serviços do SUS. Então, eu fiquei bastante imobilizada por vários dos pontos, mas, como o tempo aqui é curto, eu selecionei esses que eu queria trazer para o debate, queria ouvir vocês falando um pouquinho de outras questões que vocês tiveram, enfim, foram os pontos que me mobilizaram também por esse lugar que eu estou ocupando nesse momento. Estou começando, há pouco tempo, há cerca de três anos, pesquiso a atuação da psicologia no SUS, e agora começo a atuar como professora de uma disciplina que busca discutir justamente a atuação da psicologia no SUS. Então, essas questões também, obviamente, têm a ver com o lugar que eu ocupo, como o Juari bem falou. São questões que têm me preocupado bastante e que a fala dos colegas que trouxeram os relatos dos GTs me instigaram bastante a pensar. Então, eu queria parabenizar mais uma vez os cinco grupos, acho que foi extremamente rico o debate, e vou sair daqui cheia de questões e de vontade de saber mais, de conversar mais com vocês, enfim, de aprender mais sobre o que a nossa categoria tem feito na política pública de assistência social. Obrigada. Bom, vamos ouvir mais algumas pessoas para a gente poder fechar essa atividade de fórum. Rosário já pediu a palavra. O pessoal lá do fundo também pode falar. Pode dizer o seu nome? Seu nome? Clara, Fernando, mais alguém? Quando faltar uns... Eu vou pedir que a gente se... Já está indo para o final, então, para a gente tentar, tentar, se eu sinto, sei que é inadvertido ter de pedir isso a essa altura do campeonato, mas a gente vai ter de encerrar daqui a 20 minutos impreterivelmente. Fernando ou Rosário? Rosário vai passar... Você vai... Tá, então, o Fernando, a Priscila, é isso? Clara e a Rosário. É só uma complementação. Precisa ir ali na frente ou não? O áudio está... É? É. É só uma complementação, porque a gente falou muito sobre essa questão da educação permanente e isso apareceu muito lá no grupo também. E eu queria só ressaltar uma questão. esse processo aqui da amostra, ele pode ser e ele é um processo de conhecimento, de troca de experiências. As pessoas, elas vêm aqui, assim como eu, estou aqui hoje aprendendo muito, mas é importante também a gente saber de onde que esse processo precisa sair. Esse é um evento que está sendo feito pelo... organizado pelo Conselho Regional de Psicologia, Mas a responsabilidade dos processos de educação permanente eles são das gestões das políticas públicas. E acho que isso é algo que é importante. Porque, assim, a gente viu muitas estratégias extremamente ricas e que a gente aprendeu muito que a gente se reinventa. Assim, grupos de estudos, eu vi um painel ali do pessoal de Mogi de grupos de estudos para discutir a política pública e as condições de trabalho. Então, assim, ótimo. a gente só precisa entender e não fazer atribuir responsabilidades não de quem não são. Fazemos parte desse processo, o Conselho também está implicado nisso. Eu não falo pelo Conselho, mas muito mais como integrante do núcleo que a gente está junto do Conselho, mas é importante a gente pensar de quem é a responsabilidade, inclusive por custear, porque a educação permanente também precisa ter a rúbrica como o Anderson bem falou aqui. Para a política funcionar, precisa ter o financiamento e precisa ter dinheiro. E a educação permanente não vai se dar só pelos arranjos muito ricos que nós fazemos e que precisamos continuar fazendo, mas que precisamos saber cobrar e argumentar com as gestões sobre essas questões. Era só esse adendo. Valeu, Fernando. Clara, a palavra é sua. Se pudesse colocar... Obrigada. Primeiramente, boa tarde. também queria agradecer toda a comissão, todo mundo que está aqui presente. Esse evento foi de extremo enriquecimento profissional, pessoal. Eu também, como a Priscila, sou estudante de psicologia e estar aqui nesse papel de estudante, eu percebo hoje como é importante, como é esclarecedor. A gente estava até conversando com alguns colegas nesses meios tempos do corredor e de pensar que esse também é um espaço para o estudante. Não é só para o profissional, não é só para discutir o que está sendo feito e o que precisa ser feito, mas o que a gente está ensinando para os nossos alunos na academia. Porque a gente não precisa reinventar a roda o tempo todo. Os estudantes, estando aqui, eles já vão sair para o mercado mais preparados, já vão sabendo, sem pisar tanto em ovos, sem essa coisa da tentativa e erro constante que a gente vê que acontece muito, mesmo com os profissionais que já têm carreiras aí, já estão mais calejados nessa história toda. Então, eu acho que ter esse espaço é extremamente rico, é extremamente importante para o ensino de psicologia, para a ciência da psicologia se consolidar e, principalmente, para a atuação do trabalhador de psicologia no sul ficar mais forte, a gente se fortalecer quanto classe e ter mais definição e ter mais segurança no nosso trabalho diário. Então, eu queria agradecer a todo mundo por todas as novas perspectivas, esse refrescar a nossa memória, ouvir gente diferente falando, ouvir gente falando de coisa que a gente vive todo dia é muito bom e dar aquele gostinho do que é ser o profissional que eu pretendo me tornar daqui a um ano. Então, muito obrigada. É isso. Rosário, eu estou me inscrevendo para fazer uma fala como trabalhador do SUAS também. Mais alguém gostaria de pedir a palavra? O pessoal está tímido. Nós precisamos nos mostrar, gente, na assistência social. Isso não é ser exibicionista. É compromisso, o que é bacana a gente tem de mostrar. Rosário, você está no centro dos debates. Legal, gente. Eu tinha um monte de coisa, mas eu vou focar numa, para a gente aproveitar o tempo que a gente tem. Tem essa discussão mesmo, a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, de 2009, ela foi um marco, porque ela traçou quais eram os serviços da assistência e tal, e depois as resoluções a 17, 2011, a 9, 2014, eu acho, quando define as categorias do SUAS. E aí a gente teve um conjunto de documentos depois que a tipificação definiu qual era o trabalho social no âmbito do SUAS, que são os cadernos de orientações técnicas. E lá tem um conjunto de atribuições para a coordenação e para a equipe técnica de nível superior. E aí encontram todas essas categorias profissionais. E você colocou, vocês colocaram aqui falando sobre o trabalho dos grupos, que é uma discussão que a gente tem que fazer. Tem uma, que é a questão da identidade do trabalhador e da trabalhadora do SUAS, que é uma questão geral da categoria, dessa identidade que é importante. E a segunda, que é a chamada, as questões que se chamam as competências no âmbito do SUAS, ou seja, o que é requisitado e que hoje está se discutindo assim, no âmbito do CRAS, quais os profissionais são requisitados e as competências por serviço. Por exemplo, hoje lá na medida socioeducativa, a gente tem tentado discutir até com a Universidade de Guarulhos, a formação de um curso de especialização, de extensão, por exemplo, sobre o serviço de medida socioeducativa, do que ele requisita e exige para você atuar enquanto profissional de nível superior, por exemplo, nesse serviço. E aí a gente tem uma questão para discutir, que é a história dos cargos largos. Às vezes você é o técnico de nível, você é o orientador, você é... São outras categorias que têm a ver com a discussão do plano de carreiras, cargos e salários, que nem sempre se tem. E aí isso são coisas que a gente tem que ir refletindo na discussão enquanto conjunto de trabalhadores do SUES. As categorias profissionais, como é que a gente se organiza e se arranja aí nesse processo de planejamento do trabalho social, que a gente garante a interdisciplinaridade, sem perder a especificidade, entendendo que hoje a psicologia, ela tem um outro fazer que a gente discutiu isso no grupo, o que é a chamada abordagem psicossocial, o que é o atendimento psicossocial que não é só o psicólogo e o assistente social. Então, acho que isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer daqui por diante. E aí a exigência da formação, a política da educação permanente tem que pensar também a partir dessas questões. Obrigada. Um minuto e meio. Posso falar? Mariana vai me coordenar, porque eu não passo de um minuto e meio e vai ter de ser assuntos muito complexos nesse tempo. Primeiro, queria destacar, colegas, que o SUAS não é um dado, não é um fato consumado. Ele é uma política pública e que o tempo todo está sob ameaça. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Nós precisamos não só discutir a psicologia, mas se a gente não discutir o SUAS, nós podemos não ter mais SUAS também, como o SUS também pode deixar de existir. Então, a defesa das políticas públicas não é só discurso e retórica. Nós precisamos entender para poder estar no SUAS e poder fazer o trabalho de trabalhador do SUAS e psicólogo do SUAS, primeiramente. Outra coisa, há uma reflexão mais recente de que nós, trabalhadores, principalmente da geração pós-SUAS, nós não nos apropriamos da história de luta de trabalhadoras e trabalhadores. E aí, a Ana contou um pouquinho do que é o pré-SUAS, não é o pré-sal, é o pré-SUAS. Como é que foi isso? Porque, como o SUAS não é um dado, isso foi construído e as trabalhadoras e os trabalhadores e muitos psicólogos participaram disso também, ajudaram a construir o SUAS. Mas, a gente que vê, foi chegando depois, a gente já começa a entender que o SUAS, o SUAS é a NOB RH, o SUAS é a política nacional do SUAS de 2004. A gente está reificando a política, deixando de lado o seu caráter histórico, a construção e de que nós temos de ser protagonistas e fazer parte desse processo e construir. A gente estava aí debatendo a conferência esse ano, a gente participou como psicólogos para pensar os próximos 10 anos do SUAS. O que SUAS é esse que a gente quer construir? Já que a gente já pensou esse ano, agora a gente vai ter de começar a entrar na fase de execução. Ou a gente vai esquecer de colocar em cima da mesa um documento, mais um documento bonito que vai ser letra morta. Outro ponto, a despeito das questões colocadas, se a gente às vezes tem uma preferência de trabalhar mais disciplinarmente ou mais interdisciplinarmente, se o profissional A, a profissão A é mais ou melhor apropriada por SUAS, quem fez mais, quem fez menos. Lá, quando eu entrei no SUAS, em 2008, comecei a perceber que quando a gente não luta pelas nossas grandes causas, a gente fica brigando pelas pequenas coisas. Acho que como anodota, como expressão, é válido a gente ir dizendo com as nossas preferências, mas assim, não tem solução no SUAS sem ser compartilhada, sem unidade de trabalhadoras e trabalhadores do SUAS. E aí a presença do FET, a gente sempre faz questão de chamar, está lutando junto, temos, lógico, questões específicas da psicologia, mas não dá para termos melhorias na assistência social sem o trabalho em conjunto. E também não dá para a gente engolir em muitos lugares o não cumprimento de muitos dispositivos da NOB-RH, um deles é a equivalência de cargos na política de assistência social e em muitos lugares nós somos prejudicados como psicólogos e isso não dá para engolir. Então, onde isso acontece é um ponto negativo para as gestões da política de assistência social que não estão alertas e atentas ao que é o dispositivo, inclusive o local onde eu trabalho. Faço aqui uma queixa pública em relação a isso. Mas, a gente tem que defender e fazer esses debates lá onde precisam ser feitos. Como o Fernando colocou, nem é só o âmbito federal. Já está na política da assistência social, mas os próprios gestores não querem levar em consideração. Então, queria fazer esse destaque porque nós precisamos buscar unidades também, sem prejuízo das nossas reflexões específicas, da nossa grandiosa psicologia que nos fez chegar aqui, que nos está motivando a estar aqui. Esta casa me fez me apaixonar pela psicologia, mas sempre digo o seguinte, a graduação nos faz nos apaixonarmos por ela e começamos a achar que o mundo faz parte da psicologia. Isso eu repito em todo canto porque é anedótico e faz muita diferença. No dia seguinte que a gente sai da formação e principalmente quando pega a CIP lá no CRP, a gente descobre que é a psicologia que faz parte do mundo. E se a gente não ficar esperto, se a gente não analisar realisticamente, a gente não consegue operar nesse mundo. E a gente fica isolado, enclausurado nas nossas reflexões idealistas que podem ser até regogizantes, mas não conseguem fazer e operar as transformações necessárias na realidade que a gente precisa. Era isso. Passei quantos minutos? Obrigada. Quando o Juari estava falando eu fiquei lembrando de uma expressão que o Oswaldo Yamamoto e a Ilana Paiva utilizam em alguns textos que eles falam dos novos quixotes da psicologia. Que muitas vezes nós, psicólogas e psicólogos, nos munimos de escudos imaginários na tentativa de salvar o mundo. sem ter elementos suficientes para uma atuação crítica que promova de fato transformação. E eu acho que espaços como esse aqui de trocas de experiência, de debate, de reflexão sobre a prática em uma política pública são... É parte desse processo de fazer com que esses escudos deixem de ser imaginários, de construir armas que de fato possibilitem uma intervenção mais efetiva, que de fato possibilitem transformação. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o CRP e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar participando desse momento tão rico e tão interessante, instigante e provocador. Obrigada. Colegas? Mais alguém? quer se manifestar? Nós temos aí mais alguns minutos para fechar os trabalhos. Sérgio, quer falar alguma coisa também? Às vezes, eu pergunto para o Sérgio. Sérgio, você acha que a gente está viajando? Pergunto para o Jefferson, porque eles estão sempre nos acompanhando, são nossos parâmetros, vocês estão falando bobagem, cuidado. Não chegou nenhuma pergunta pela internet? Os colegas do Núcleo? Agnaldo? Gente, ficou bonita a selfie ali do Alexandre com a Patrícia. Joinha. Bom, então, acho que a gente deve encerrar, não sei que os colegas Ana, Nayara, os colegas do fundo, não. sobre a reunião do Núcleo Metropolitano, acompanhem, por gentileza, a página do CRP, mas a gente tem o costume de mandar essas informações também por e-mail, então, confiram se o e-mail de vocês está direitinho ali na lista que vocês assinaram, porque é um dos principais canais de comunicação para esses tipos de reuniões. As reuniões vão ser, as abertas vão ser tornadas públicas na página do Conselho. Faço um convite novamente a vocês que produzam os vídeos e participem do projeto Psicologia Todo Dia, em Todo Lugar, para nós mostrarmos a psicologia na assistência social da região metropolitana ou de outras regiões do Estado de São Paulo, para compormos a cara da psicologia no Estado de São Paulo nesses últimos anos, o que temos feito de diferença na política de assistência e nas políticas públicas de maneira geral. Então, vamos encerrar por aqui, dentro do horário. Agradeço novamente ao Jefferson, Sérgio, os outros trabalhadores e ao Instituto de Psicologia por nos receber aqui mais uma vez uma atividade do Conselho Regional de Psicologia. E vamos à luta nos suas, galera, porque ficar parado é que não vai mudar a realidade desta política em que nós estamos. Colegas e colegas do núcleo que foram coordenadores e coordenadoras, por gentileza, que preciso passar um recado para vocês. Ela assinou a lista de presença e menciona isso, a voz dela e tudo. se você puder passar por e-mail também. Você fica por aqui. Fernando. Fernando. Alexandre. Jaqueline. Aguinaldo. Patrícia. Patrícia. Para assinar o relatório. Para assinar o relatório. Para assinar o relatório. Ele está chamando para assinar o relatório. O meu tinha colocado na minha pasta. Já tem três. Obrigado. Fernando. Por favor, preenche para mim. Para assinar o relatório. Obrigado. Para assinar o relatório. Para assinar o relatório. Você pode. Obrigado.